Fala, Matheus Starling aqui na área pra mais um StarlingCast. Hoje o meu convidado é muito especial, um grande amigo, grande guitarrista, grande empreendedor. É ele, diretamente, lá de Brasília, guitarrista do Angra, Marcelo Barbosa. Ô, meu querido. Obrigado, irmão, por estar aqui, cara. Obrigado você, na generosidade aí das palavras, né? E é um prazer estar aqui também. A gente já estava falando disso há algum tempo, né? E finalmente funcionou. E a gente estava falando... A gente se encontrou uma vez, cara, não sei se você lembra disso, na Expo Music em 2000... 2012, 2013. Você lembra disso, cara? Lembro, lembro, lembro. Foi a única vez, na verdade, que a gente se encontrou. Porque também eu acho que você não era muito frequentador, né? Ou era? Não era, não. É, né? Eu lembro de você poucas vezes lá, assim. Fui duas vezes, eu acho. Duas vezes, né? Ah, legal. Não, porque a gente estava falando... Porque parece que a gente se vê todo dia, né? É. Sempre trocando ideia e tudo. Verdade, verdade. Mas foi a única vez que a gente se encontrou presencialmente, né? Foi a única vez. Não foi, cara? Não, é. Eu acho que por essa proximidade que a internet traz, fica parecendo que eu te vi outras vezes. Mas eu acho que eu só te vi nos reels e nos vídeos de YouTube mesmo. E agora no podcast, né? Então, galera, está aí agora, né? Marcelo Barbosa. Aqui no chat, vocês podem trocar uma ideia com a gente aqui, ó. Ao vivão no chat. E podem perguntar o que vocês quiserem para o Marcelo, se eu puder ajudar alguma coisa também. E, rapaziada, eu vou fazer aquela pergunta clássica para o Marcelo, né? Inglês, cara. É importante para você? Você estudou? O que você acha disso? O que você fala para a rapaziada sobre aprender inglês e a importância disso? Cada vez mais, né? É importante. Sempre foi. Tanto que eu comecei a estudar muito cedo. Tive uma oportunidade, né? Eu tinha uma tia que tinha uma condição melhor. Ela pagava um curso de inglês para mim. Infelizmente, naquela época, eu não levei isso tão a sério quanto eu deveria. Então, eu fiquei um tempo sem estudar. Meio que aquela coisa que você aprende meio que com letra de música. Meio que jogando um videogame e tal. O inglês era o futuro, né? O pessoal falava, ah, no futuro vai precisar de inglês, né? Exatamente. Mas aí, depois disso, eu tive outros momentos nos quais eu estudei um pouco mais a sério. Inclusive, quando ganhei a bolsa lá na Berkley, eu estava pensando em ir ainda e precisava de uma certificação que eu não tinha. Então, eu fiz um curso para tirar essa certificação e tal. E até hoje, faço aulas de inglês semanais, né? Uma aula por semana para melhorar a minha conversação e tal. Sim, sim. Então, a gente agradece imensamente o nosso patrocinador, que é a B-Way, que tem essa convergência com o que a gente faz aqui. A gente envia muita gente para o exterior para estudar lá, de MC Academy, na Berkeley. Então, todo mundo que precisa ir, precisa fazer um teste de proficiência. Sim. Mas é muito além disso o inglês, né? Vocês, primeiramente, que o Angra canta inglês, né? Claro. Então, assim, não tem jeito, né? É. Se você quer ter uma carreira internacional, vamos colocar assim, mesmo que você pense que a sua carreira, ah, mas eu estou tão no começo, não vou chegar lá. Se você não souber inglês, você não vai chegar mesmo. Você já está definido que não vai ter uma carreira internacional. Você sabendo inglês, você facilita muito as coisas. É meio que um pré-requisito, porque você vai dar entrevistas para mídias internacionais, você vai precisar negociar com gravadoras, você vai precisar... Se você tiver um contrato de endosser internacional, né? Negociar e assinar contratos em inglês e estar ali podendo... Dialogando e tentando, de repente, mostrar para aquela marca, para aquela empresa, quão importante é o teu... Quão influente é o teu trabalho aqui no Brasil, mesmo que não seja da mesma forma no mundo. Então, se você... Eu acredito que... Eu falo uma coisa que é interessante sobre o inglês. Eu digo que eu consigo entender tudo e consigo me expressar bem, mas eu não sou eu mesmo em inglês. Ainda. Eu sou outra pessoa com QI uns 15 pontos abaixo, sabe? Então, às vezes, eu até penso em várias coisas para dizer, mas eu... Cara, como é que eu vou falar isso em inglês? E é isso que eu quero perder. Por isso que eu continuo estudando. Legal demais, legal demais. Então, a Bway, gente, tem uma coisa legal, que quando a gente aprendeu inglês lá atrás, a gente quase casa em idade, era um inglês muito tradicional e demorava muito para o cara ir para a realidade do inglês, né, cara? A Bway, ela tem um negócio bacana que é um inglês muito coloquial do dia a dia, como um gringo fala, corta a palavra. É muita imitação, sabe? Aprende inglês imitando, né? Eu acho isso essencial. Eu acho que hoje em dia a gente tem isso no mercado. Então, o cara, com um tempo menor, ele consegue aprender o inglês para se virar. Então, gente, a Bway, ele é do... Engraçado porque a Bway é do nosso aluno, o Jonas, que é aluno da Starnig Academy. Só que ele é roqueiro, rapaz. Rotei Les Paul. Acabou de comprar uma Les Paul, eu estava todo feliz. É possível alguma coisa? Tenho certeza que ele conhece o Marcelo Barbosa. Não perguntei, vou perguntar hoje. Mas, cara, ele é músico. Ele se diz um guitarrista frustrado, mas é mentira que ele toca bem guitarra. Então, o cara é muito ligado no que acontece no meio da música. Usa muita música para ensinar, faz lives. O curso da Bway, então, gente, é esse inglês coloquial, mas tem gramática. Ele tem a própria metodologia dele. São vários livros. Você tem acesso a isso tudo. Tem acesso a todo o curso gravado. Tem acesso a aulas ao vivo. Então, gente, metodologia comprovada. Pessoas sérias que fazem parte disso. E a Bway, gentilmente, está cedendo para os nossos ouvintes aqui um cupom de desconto de 250 reais. É isso mesmo, gente? 250 reais. E, galera, é o seguinte, comprando o curso da Bway, você paga menos do que uma mensalidade num curso tradicional de inglês. Então, olha só, o custo-benefício é incrível. Você tem dois anos de acesso. Se você não fala inglês de zero, se você já fala, se você quer aprimorar, dar um gás, tem um nivelamento para você ali dentro. Você vai poder começar de vários módulos diferentes. Tudo disponível, com livro, com gramática e o melhor de tudo, que é o inglês do dia a dia. Aqui embaixo está o cupom para vocês, tem o QR Code. Tem aqui embaixo também na descrição. Estou deixando aqui para vocês também, gente, o YouTube do Jonas, que sempre tem live. Por mais que agora você não possa comprar o curso, que eu recomendo fortemente que vocês aproveitem aqui o cupom. Siga o YouTube. Siga também o Bressan lá no Instagram, tá bom? É isso, né? É isso. Inglês é isso, gente. Você não tem como não saber inglês, pelo menos um básico, né, cara? É, o básico é obrigatório, né? Pelo menos o básico. É. Então, galera, aproveita a oportunidade aí. Vamos começar aqui, Marcelo. Vou começar logo pela Despo, cara. Cara, não... Vamos começar nesse assunto da Despo aí, cara. Vamos lá, vai. Porque foi engraçado o seguinte. O Marcelo fez o vídeo da Despo... Na verdade, você fez o vídeo depois, né? Porque deu uma polêmica, né? Eu fiz primeiro a caixinha de perguntas, né? Caixinha de perguntas. Alguém te perguntou o que é? O que você acha das guitarras da Despo? E aí eu respondi que... Bom, aquela coisa. Quando alguém manda uma caixinha de perguntas no meu Instagram pra mim, eu imagino que tá perguntando a minha opinião, né? Sim, sim. Então eu omito ela, né? Não sabia que tinha que dar a opinião da outra pessoa lá que tá chateado. Eu falei que é uma guitarra linda, maravilhosa, né? Um ícone do rock. E que tem um som incrível, mas que eu acredito que em termos de projetos... E aqui eu tô falando, obviamente, da Les Paul clássica, né? Daquela de como ela foi feita lá no começo. Tinha uma série de coisas que me incomodavam em como ela foi concebida. Uma questão de conforto, né? Peso, né? Tocabilidade, peso, né? Então... E eu enumerei ali algumas questões que são questões que não... Obviamente não imperem você de tocar a guitarra, não imperem você de tocar muito bem na guitarra, né? Muitos... Muita música maravilhosa no mundo foi feita com essa guitarra. Sim, sim, sim. Mas, se comparado com outras guitarras... Eu, por exemplo, não recomendo o Les Paul pra aluno iniciante, meu. Se alguém fala, ah, eu gosto da Les Paul, eu falo, não. Beleza, você pode ter uma Les Paul. Mas eu acho que existem instrumentos que facilitam um pouco, sabe? Na hora do aprendizado e mesmo na hora da execução de determinadas passagens específicas. Se você é um cara do blues rock ali, sem ser... Tem os caras do blues tipo o Joey Bonamassa, que os caras são uns monstros, né? Gary Moo e tal. Mas se for aquele blues mais comportado e não sei o quê, não faz muita diferença o instrumento, porque você não tá falando de uma tocabilidade de alta performance, né? Inclusive a própria Gibson, né? Eu não lembro o ano exato, talvez, volta de 2010, talvez um pouco antes, um pouco depois, lançou um modelo que meio que corrigia essas questões que eu coloquei ali lá. Ele chamava HP, de high performance. Não é à toa. A própria Gibson, não fui eu. Eles mesmos falaram, não, vamos fazer uma que seja pra isso. E aí... Eu lembro. Você lembra? Foi entre 2016 e 2017. Essa aí já não era modern. Eles começaram com essa HP, high performance, que tinha umas diferenças, né? Sim, era mais leve, acesso melhor às últimas casas, enfim. Exatamente, exatamente. Mas acho que foi entre 2015 e 2016. Então me enganei quanto ao ano. Mas o que eu sei é que depois eles pararam de fabricar essa. Porque a galera reclamou. Não, claro. Os puristas, como assim você mexeu no projeto, né? E aí, depois voltaram a fazê-lo, mas com outro nome, o nome de Modern. Moderna, né? Que é justamente o que eu disse, que pro tipo de guitarra moderna que tocamos, que algumas pessoas tocam hoje, não é a guitarra ideal, né? Foi basicamente isso. E essa, tipo, Modern, você já viu? Eu tenho um aluno que tem ela. Você já tocou nela? Já, a tocabilidade é... Com certeza ela é mais confortável, ela é mais... Ela parece muito com o HP, que ele tem um HP também. Sim. E é engraçado porque quando você fez esse vídeo, depois você fez o vídeo pro YouTube, coincidentemente tinha um corte do Carlos Martal falando a Les Paul e fazendo as mesmas críticas. Por coincidência, saiu, tipo assim, no outro dia depois, né? E ajudou até a botar uma lenha na fogueira. Detalhe, né? Mas a maioria da galera concordou. Sabe pouco de guitarra ele, né? É. Sabe nada de guitarra, né? Sabe nada. Tá falando besteira porque é um bobo. E sem ver o que você tinha falado e teceu as mesmas críticas. E por coincidência, quando o João Cassias veio aqui no podcast, ele deixou as guitarras lá comigo, né? Do Torquato e uma é a Les Paul. E eu fiz um vídeo com a Les Paul e o pessoal falou assim, Marcelo Barbosa não vai gostar. Só que a Les Paul que o Cassias fez... É toda adaptada. Toda adaptada. Com correções, vamos chamar assim, né? Que fazem com que fique mais gostoso de tocar e tal. Eu acho interessante pelo seguinte, as pessoas às vezes se ofendem. Você faz uma crítica, vamos... Uma crítica, não sei nem se isso é uma crítica, né? É a observação sobre o objeto ali e a pessoa encara como se for uma crítica a ela, né? Por ela gostar daquilo. Não, ele está me ofendendo, não é nada com o instrumento. E eu acho isso incrível como as coisas podem tomar uma proporção dessa, né? Você está falando de um objeto, de uma coisa inanimada. Mas é igual o time de futebol, cara. É igual o time de futebol, é. O cara perde um jogo e o cara consegue sair dali ainda elogiando o time, não, cara. Tipo assim, não perdeu, não, né? Não perdeu, foi 3x0, cara. Foi bem perdido. Porque o cara tem a paixão por aquilo ali, né, cara? É, exatamente. Tem os apaixonados, tudo bem também. Porque ela expõe no final das contas, né, cara? Aquela questão do som icônico. Tem certos sons que você quer ter o mesmo som, você vai ter que pegar a guitarra. E eu vou te dizer mais, tá? Por conta dessa confusão, vamos chamar assim, que eu adorei, né? Eu gostaria de conseguir arrumar uma polêmica dessa por mês. Dá um hype lindo, né? Nossa, cara, a quantidade de seguidores que eu ganhei, de monetização de vídeo, etc. Mas enfim, a questão é, um monte de gente que eu nunca tinha visto de Les Paul na vida, tocando de Les Paul, o meu funcionário lá do JDR falou assim, Marcelão, o pessoal da Gibson tinha que te mandar uma Gibson de presente, porque o tanto de gente que tirou a Gibson do armário, que arrumou... Pô, teve um brother meu youtuber aí, o cara mandou vir, ele nem tinha Gibson em casa, chegaram duas lá, ele gravou, porque virou aquela coisa assim, eu vou mostrar que eu consigo tocar na Gibson, e aí o nego vai falar, caramba, o cara é fera mesmo, na Gibson tá fazendo... Então, cara, esses caras todos gravaram vídeos de Gibson, né? E, claro, muitas vezes nunca tocaram na vida com a Gibson, mas agora não, é o momento de eu... E tudo bem, é aquela coisa, a internet virou isso, cara, virou o lance de aproveitar o assunto do momento, né? E fazia, que eu me lembro, fazia muito tempo, algum tempo bom, que um assunto como esse, no meio dos guitarristas no Brasil, não tinha tanta força, repercussão. E mesmo quando tem uma coisinha aqui, outra ali, mas essa veio o que veio, assim, como se, caramba, o mundo vai acabar aqui, né? É. Mas eu acho que, assim, eu acho importante que a gente saia do senso, que a gente não tenha medo disso, de certa forma, porque, às vezes, a gente, querendo fazer parte do senso comum ali, não, não vou falar nada porque... Acaba que a gente para de pensar sobre as coisas, né, Matheus? Sim, sim. Você fala, pô, se a opinião tem que ser a mesma de todo mundo pra isso aqui, eu não vou nem olhar pra isso, já sei o que é, eu vejo o Matheus falando e repito, né? Então, a minha observação sobre a guitarra é essa, né? Não é que, como o pessoal comete as falácias, você nem sabe o que é uma falácia, né? Mas coisas tipo, ah, o Marcelo é grande, fica reclamando do peso, do... Pô, tipo, então eu não posso reclamar do preço da gasolina porque eu consigo empurrar o carro, sei lá. Não, não, não. Tipo, tem umas... Pô, eu sou obrigado a pendurar um monte de tijolo no meu corpo e andar por aí só porque eu poderia fazer isso, né? Mas teve um cara que eu até acho que eu te mostrei que foi, falta preparo físico pra você. Ah, acho que foi, 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 foi. Pô, falta preparo físico, vejo. Pô, os caras mó cachaceiro, toca comigo só, vejo. Mas o Renato Rocha do Detonautas veio aqui, né? E, cara, a gente nem tava tocando esse assunto, ele tava falando da Les Paul dele, ele falou, ah, cara, parei de levar pra estrada porque eu já quebrei o headstock dela quatro vezes. Mas é isso, é isso, é isso. O cara nem viu o problema, o cara nem eu falei, cara, tá vendo? Esse é um fato, você falou do Torquato, ele, essa semana, falou, pô, vamos fazer uma live, eu e você falando de Les Paul. Aí eu falei, vamos, ele falou, aí eu pego a minha que eu já tive que consertar o headstock e mostro. O próprio João Cacias, cara, ele veio aqui, falou que ele foi estudar luteiria lá no exterior, nos Estados Unidos, falou que no primeiro dia de aula, o cara pegava uma Gibson e falava assim, gente, olha só, essa Gibson aqui é o que vai trazer mais dinheiro pra vocês. Ele pegava a Gibson, tacava ela no chão, assim, com a parte de baixo, e o headstock saía, sacou? Caraca! Né? Falou isso aqui. E ele falou o seguinte, tá vendo, cara? É um problema estrutural da guitarra, vocês vão ter sempre uma dessas no estúdio de vocês. Então aprendam a lidar com esse problema aqui. Olha, eu entendo, respeito demais, eu tenho amigos, guitarristas maravilhosos, incríveis, que tocam de Les Paul, inclusive o próprio Rafael Bittencourt, do Angra. É. E eu entendo o cara que fala assim, não, realmente, ela tem esses detalhes aí, isso é chato mesmo, é um pouco mais... Mas eu amo essa guitarra, eu entendo isso. Sim. Isso pra mim é o de menos, porque é tão bom o som dela, é tão legal. Agora o cara olhar pra isso e dizer, não, isso é mentira, não existe. Sim, sim, cara. Né? Então assim, então esse tanto de headstock quebrado, é tudo mentira, as pessoas estão quebrando lá com martelo, só pra... Né? Pelo amor de Deus, né? Existem alguns problemas ali, né? A questão da afinação da corda sol, até pelo fato dela não passar reto, né? Ela é 3x3, né? Sim. Três tarraxas de cada lado, e a sol e a ré é a que fica mais que sim, se você olhar. Sim, sim. Porque as da ponta vêm quase reto, né? Então isso aqui gera uma tensão no nut ali, que tá o tempo todo ali, né? Que, pô, não vai desafinar mais mesmo. A corda sol já é complicada, né? Em qualquer guitarra, né? Aí na Les Paul... Exato, exato. Você já sabe que você tá tocando no Les Paul, quando você desafinar, você não precisa nem afinar, você só dá uma apertada na sol que já funciona, né? Exato. Você já sabe que dá uma trouxada ali. Já vai direto com a mão lá, né? Já vai direto. É. Tá, cara, então vamos deixar o assunto do Les Paul de lado, foi só pra gente começar aí, a galera tá curtindo aí. O que vocês acham desse assunto aí? Já deu, né? Vamos começar, cara, com o Marcelo lá de Brasília, começou a tocar com quantos anos, cara? Uns 12, aproximadamente. 12? 12, guitarra de cara? Direto na guitarra, cara. Eu não tinha nem amplificador. E primeiro eu tocava com ela desligada, né? Aquele negócio, tipo, tentando ouvir o som do... Eu lembro que muitas vezes à noite eu morava num prédio e eu ia pras escadas ali que ligam os andares do prédio, porque como as paredes eram todas de... Não sei nem qual era o material, mas era um revestimento, assim, dava meio que um reverb e ficava mais alto a guitarra tocando desligada, sabe? Tá ligado? Já perfeito. Então, aquele era um lugar que eu ia, assim, pra ficar estudando aquilo. E depois eu descobri que dava pra fazer um cabo que não eram dois P10, né? Era um P2, um P10 e ligar no 3 em 1 que a minha mãe tinha em casa. Isso aí é um estoura-caixa ainda, caramba. Então, e o legal era isso. Se eu aumentasse muito, distorcia, né? E eu achava que era o drive, né? De certa forma, era. Acabei com alguns desses aparelhos lá. Mas sim, conheci diretão na guitarra. E qual era... Por que que você pegou a guitarra, cara? Qual foi, tipo, o propulsor, assim? Uma banda específica, um amigo? Sim, na verdade... Na verdade, eu gostava de rock. Gostava de rock. E... Se eu fosse... A minha primeira escolha seria a guitarra mesmo. Era o instrumento que me interessava. Só que... Nessa época em Brasília, era aquela época que o rock brasileiro tava muito explodido e muitas bandas eram de Brasília. Então, Brasília era muito efervescente. Tava contaminado ali, né? Tava contaminado, muita banda. E uns amigos meus da quadra, alguns do colégio e tal, resolveram ali montar uma banda. E já tinha meio que a banda montada e precisava de um baixista. E eu queria participar da banda. Então, eu falei, não, então eu vou ser o baixista. Quando eu fui comprar a guitarra, fui numa loja que nem era instrumentos musicais, não sabia onde comprar. Eu fui numa loja dessas de departamentos. Sim, tipo o Mésbla. Foi exatamente na Mésbla. O que é que tinha? Tinha. E tinha uma parte... Eu lembro até hoje. Eu sempre passava e olhava. Tinha um baixo e duas guitarras da Giannini lá. Quando eu fui lá buscar o baixo, só tinha as duas guitarras. E a minha avó já tinha combinado, já tinha concordado em me dar o instrumento. E eu falei, cara, eu não vou perder essa oportunidade. Então, eu quero a guitarra. Mas você falou que queria que você baixe, eu sei, mas eu chamava ela de mãe também. Daí, saí de lá com uma guitarra. Era uma Giannini Sonic, né? E foi aí que tudo começou. Mas você não entrou na banda, então? Não, eu entrei, porque o que aconteceu, os caras... Tinha dois guitarristas, mas um tocava mal. Um não sabia tocar ainda, só tinha a guitarra. E aí, eu liguei, né? Falei, galera, tipo, o fulano vai para o baixo, então, porque eu comprei uma guitarra agora e tal. E aí, muito rápido eu evoluí também, que eu sou... Eu brinco que eu não sei brincar, né? Tipo assim, eu tenho um monte de coisa... Eu brinco que eu não sei brincar, fica engraçado, né? Tem um monte de coisa que eu não faço mesmo, que eu nem me arrisco a fazer. Falo, cara, eu não sei fazer isso, eu não vou fazer. Mas se eu pego uma coisa para fazer, eu me dedico, né? Eu tenho essa coisa do foco, da dedicação. Então, muito rápido... Vamos colocar assim, a média era muito baixa dentro dessa galera, um monte de menino, né? Muitos deles depois viraram grandes músicos, mas naquela época... Então, não estava difícil eu alcançar aquela média ali. Eu me dediquei... Você fez aula com alguém na época? Sim. Fiz aula primeiro com um cara, que infelizmente já faleceu, e ele... Era aquele tipo de aula que, para mim, no começo funcionou. Hoje, se eu for fazer uma análise como professor, não é o tipo de aula que eu acredito, mas... Sabe aquele rolê de... Cada aula ensinar uma musiquinha, um pedaço de uma música e tal? Meio que por aí. Ele também não tinha formação, meio músico prático, assim. Sim, sim. Então, era o que ele ensinava, né? E aí, depois, sim, eu fiz aula com um cara chamado Alan, Alan Marshall. Esse cara, se eu não me engano, hoje mora em Miami, não sei. E ele tinha estudado no G&T, né? Então, ali, sim, aí eu... Tem G. Sabe? Falei, pô, que legal isso aqui. Comecei a entender como a coisa funciona, né? E esse cara continua na música ainda? Hoje em dia, não. Hoje em dia, não. Acho que ele toca, mas não... Mudou para os Estados Unidos. Ele era um... Tinha dupla cidadania, né? Ah, entendi. É que o seu nome aí deve ser meio gringo, né? É, os pais dele são americanos, mas ele nasceu no Brasil, aquela coisa assim, né? Sim. E... Então, vocês já tinham quantos anos aí quando você começou a fazer essa aula mais séria? Volta de 15, eu acho. Com 15 anos, tá? E ali já estava se dedicando, treinando várias horas por dia, já estava obcecadão. Sim, nessa hora que eu peguei e comecei a estudar com o Alan, foi a hora que eu toquei. A chave virou mesmo ali, né? A chave virou mesmo, é. Aí eu tocava... Tocava todo o tempo que eu não estava no colégio, né? Tipo, eu ia para o colégio de manhã, ficava à tarde e à noite até a hora de dormir tocando. Fazia o mínimo possível para tentar passar de ano, que eu nem gostava de ir para o colégio. Não estou falando isso aqui, pelo amor de Deus, né? Eu acho que tem que ir para o colégio e tudo, né? Tanto que eu fui, mas em dado momento eu já sabia que o meu caminho era outro, assim, né? Com 15 anos, mais ou menos, 16 ali, você já estava decidido com a música, então? Com 16. 16 eu bati o martelo mesmo, falei, é isso que eu quero e... Já estava dando aula, alguma coisinha assim? Já estava dando aula. Eu comecei dando aula, Matheus, para amigos, porque eu entendia que eu tinha que aprender a dar aula também, né? Então era meio que um... Então um amigo do colégio, um amigo lá, o vizinho, não sei o que, aí um falava para o outro. Eu tinha ali meus 10 alunos. Um ambiente mais controlado, né? Um ambiente mais controlado. Ótimo começar a dar aula, assim, né? É, eu acho. E aí, depois disso... Já estava tocando já em algum lugar nesse momento? Não tinha uma bandinha autoral que de vez em quando encontrava para tentar compor uma música. Entendi. Aí tinha festivais de música lá. Tinha muito festival de música em Brasília, aí a gente enviava as fitinhas, aí às vezes era chamada e entrava lá, competia, aquela coisa assim, né? Sim, sim, sim. Nada muito profissional ainda. E... E foi isso. Poxa, nessa época, com 16, eu decidi que era isso que eu queria da vida mesmo. Claro, nem imaginava. Hoje, a coisa aconteceu muito gradativamente. Eu não tive... Eu sempre falo assim, né? Acho que para você também, né, Matheus? Eu não tive um ponto de virada que tipo assim, ah, eu era isso, aí eu entrei numa banda gigantesca e virei aquilo e agora de uma hora para outra... Sim. Nunca aconteceu essa virada tão grande, né? Claro, a entrada no Angra ajudou em muitos aspectos. Mas você já era um cara reconhecido. Exato, exato. Então, foi tudo construído assim e continua sendo assim, né? Por um lado, às vezes eu fico assim, pô, cara, será que não vai rolar aquele, sabe, aquele salto quântico, né? O que é que falta para... Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso reclamar porque desde que eu comecei, ano após ano, eu evoluí, eu cresci. Em todos os sentidos, artísticos, financeiros, empresariais. Então, isso para mim já é... Se eu continuar assim para o resto da minha vida, está lindo. E, quando eu olho para o meu momento atual, já há muitos anos, eu penso assim, pô, aquele Marcelo lá, quando decidiu com 16 anos de idade que seria músico, se houvesse uma forma de ter uma máquina do tempo ali, ele visse o que está acontecendo agora, eu acho que ele não ia nem entender. Ele fala, como pode? Era tão distante essa realidade? Sim. E também não era o caminho que talvez você projetasse com 15, 16 anos. Nunca. Eu achei que ia ser apenas, não, sem nenhum preconceito, eu sou até hoje, mas eu achei que eu ia ser apenas, não no sentido de ser pouco, no sentido de só um professor de música, exclusivamente um professor de música. Achei que ia ser meio que por aí, ia tocar de vez em quando, de repente tem uma banda e tal, mas, né, e tanta coisa aconteceu que eu não teria como explicar para aquele cara de lá se eu voltasse lá agora e falasse, ó, vai acontecer isso, isso, isso. E você nem chegou a fazer faculdade nem nada? Não, não cheguei a fazer faculdade de música. Nem cogitou na época, foi outra faculdade, outro curso? Não, 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 outro curso, eu cheguei, bom, vamos lá. Cogitar, eu não cogitei, eu entrei num curso de propaganda e marketing, fiz dois semestres. Faculdade? Faculdade. Ah, então tu chegou, então. Depois, já com 26 anos, tipo, sacou? Ah, entendi, entendi. Eu parei de estudar, terminei o segundo grau, aí fiquei um tempão só tocando, cuidando da empresa e tal. Que empresa? Já tinha o GTR, o embreão do GTR que começou quando eu tinha 21. Entendi, mas nessa fase até você, os 21 anos, seus pais não pressionavam você para fazer faculdade nem nada? Pressionava o tempo todo. Ah, você também teve esse dilema também? Não, tive, tive esse dilema, ele se pressionava, e claro, por um medo da insegurança, né? Aquela coisa, cara, mas músico, no Brasil, né? Música é hobby, aqueles papos, né? Não sei se com você teve isso, né? Ah, porra. Mas sabe o que é engraçado, cara? A minha diferença do Marcelo é que são quatro anos, então é basicamente a mesma coisa. Você tem 48, né, Marcelo? Tô 48 agora. Então, tem 44. A nossa fase ali, cara, é muito parecido, tudo é muito parecido. Eu te perguntei, com 16 você tava dando aula? Porque exatamente, com 16 eu comecei a dar aula, aí você começa a tocar numa cena local, e uma coisa que é interessante também é que da nossa galera, dessa faixa etária, todo mundo estudava muito. Sim. É, chegava da escola, ficava o dia inteiro tocando guitarra, não tinha material, pega com um xerox, fita VHS, é muito parecido porque você não tinha um mundo tão amplo quanto é hoje com a internet. Exatamente. Então assim, cara, a galera era muito dedicada nessa época. Sim. Era uma geração muito dedicada, né cara? Sim. O que eu vejo hoje, Matheus, desculpa te interromper, é que assim, se você olhar pra quantidade de guitarristas bons que você vê no YouTube e no Instagram, dá a impressão que tem mais gente boa. Você falou, ó, tem mais gente boa hoje do que tinha 20 anos atrás. A impressão, porque muita gente tocando bem, os caras monstros na guitarra, você fala, caramba. Mas eu não acho que seja isso, eu acho que tem mais gente. Tem mais disposição, pô. Não, e tem mais gente, como tem mais gente tocando guitarra, tem mais gente ruim também, e tem mais gente boa, mas proporcionalmente, eu acredito que proporcionalmente, a gente tinha um resultado melhor há 20 anos atrás. Sim, sim, sim. Não, a nossa geração, cara, era uma geração muito dedicada, que dava muito valor ao que eu tinha, porque era muito difícil ter acesso. É verdade. Hoje, não é que a galera não seja dedicada, eu acho que tem muita distração, você tem muita concorrência de tempo com coisas que tomam o seu tempo e você nem percebe. Então, a galera tem dificuldade de se concentrar, manter um foco. E, cara, não tem jeito, música é repetição, é dedicação. Se você quiser ser um, se você quer ser um grande guitarrista, um grande músico, você vai precisar gastar tempo. E você tem que curtir aquela rotina, né? Você tem que gostar dela, porque senão, se você entrar numa de tipo, ah, não, cara, eu vou pegar a guitarra de novo e outra. O que eu mais recebo na minha caixinha de perguntas no Instagram, que eu sempre abro lá, tem duas perguntas que são bem recorrentes. Uma é, aí muda um pouquinho a idade, eu tenho 30 anos de idade, ainda dá tempo de aprender música, tenho 38 anos de idade, ainda dá tempo de aprender. E a outra é, como, como ter uma consistência nos meus estudos sem estar motivado, sem ter motivação, né? Então, eu lembro que, assim, e eu respondo sempre a mesma coisa, a gente ia pro colégio todo dia, cara, e quase nenhum dia a gente tava motivado pra ir pro colégio. Você ia porque tinha que ir, né? Sua mãe te acordava lá, falava, ó, filhão, vamos embora, toma café, tá atrasado, vamos, e você ia. Meio robô, né? Meio tipo, até lembro do clipe do The Wall lá, né? Os bonequinhos. E tá tudo certo. Então, por que que com guitarra ia ser diferente, né? Ah, não, só vou fazer se eu estiver motivado. Será que eu estou motivado pra tocar? Não vai acontecer, cara. Se depender disso, é a maior burrice. É, eu sempre sinto o Chuck Close aqui, que ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, uma entrevista na Folha de São Paulo, mas ele perguntou pra ele, e a inspiração? Ele falou assim, inspiração é pra amadores. Ele falou assim, olha só, gente, todo trabalhador do mundo sai de casa às sete horas da manhã e volta às sete da noite. Você tá achando que artista é o quê? É inspiração? É trabalho o dia inteiro. Você trabalha quando você não tem inspiração. E aquele negócio, né? Quando você trabalha, a inspiração te pega trabalhando, né? Exatamente, exatamente. Eu adoro, não lembro quem falou isso aí, mas eu adoro isso aí. Fala que... que... é tipo isso, né? Ele trabalha o tempo todo porque quer que quando a inspiração chega ele esteja... Lógico. E aquilo também, né, gente, é... Tudo na vida que você quer ser realmente bom, excelente... Tem um preço. Tem um preço e você vai passar por fases, cara. Casamento tem fase. Sim, sim, imagina. Né? Esporte, musculação, o que você faz. Tem que fazer... A gente faz exercício físico, né? Sim. Cara, tem que fazer a vida inteira. Não é pra sempre. E aí, cara? Vai ter dia que você fala assim, pelo amor de Deus, cara, não tô afim nem um pouco de, mas vai, cara. É. Vai do jeito que dá, faz o que der, mas tem que ir. Exato. Tem fases na época do músico que ele tá assim, clara florescendo nos estudos, a motivação tá lá em cima. Sim. Tem fases que é mais difícil, que você talvez pratica um pouco mais pela obrigação. Claro. A gente tava falando hoje com a minha esposa ali, né, que o que a gente mais quer no nosso dia é ter o tempo pra tocar a guitarra, né? Claro, claro. A gente valoriza tanto isso porque a gente trabalha tanto em tantas coisas, né? A gente tem aquela paixão por tocar, né? É. Isso é bom demais, né? É, e a gente não pode se desconectar disso que no final das contas tudo que a gente faz foi pra poder tocar a guitarra. É. Então se você, daqui a pouco você vira, eu sempre brinco com o seguinte, não sei se você tem esse dilema também, eu sempre brinco que provavelmente eu seria um empresário melhor do que sou se eu não fosse guitarrista e seria um guitarrista melhor do que sou se eu não fosse empresário. Sim, sim. Provavelmente. Boa. Provavelmente. Ao mesmo tempo, cara, eu acho que músicos empreendedores, se é o seu caso, tem uma... Como é que eu posso dizer? É uma exceção à regra e eu gostaria muito que houvesse mais exceções à regra que viabiliza uma coisa muito legal, viabiliza você estar de bem com a música, sabe? Porque às vezes eu ouço as pessoas reclamando e, poxa, mas música é muito difícil, pô, mas não sei o que, paga o mal, pô, mas eu não sei o que, blá 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 blá. Eu tive que sair da música, ah, vendi meu violão, ah, cara, não. Eu faço algumas outras coisas todas relacionadas com música e isso me propicia, cara, eu estar de bem com a música, eu acordo e eu sou feliz de ser músico. Muito boa essa colocação. Eu acho que é isso, é o preço que eu pago pra estar de bem com a música, pra não ter a música como uma coisa assim, nossa, eu a amo, mas ela não me ama de volta, sabe aquela coisa assim? Sim, sim, sim. Não, cara, ela me ama de volta, eu tenho uma vida muito boa sendo músico, então assim... E também tem aquele negócio, cara, quando você é um músico profissional e você não está ganhando dinheiro com música, isso vai te impactar emocionalmente, vai ter problema na sua família e isso depois vai refletir de volta na sua vontade de tocar o instrumento. Com certeza. Com certeza. Você já deve ter visto muita gente assim, excelente músico, passando por uma situação financeira difícil e o cara, poxa, acaba perdendo a motivação de estudar o instrumento. Total, total. E aí vira uma espécie de músico amargurado, né? Que assim, você vê, você sente na fala da pessoa que ela não é feliz e era pra ser porque ela está fazendo supostamente uma coisa que ela ama fazer, né? É isso. Ninguém escolhe, eu brinco assim, ninguém escolhe ser músico, cara, e se escolher, estar viajando na maionese, por que quer ficar rico? Você pode, várias outras profissões, não, cara, eu vou ser advogado, porque advogado ganha muito dinheiro, médico, não, se o cara for médico está garantido na vida, não sei o que. Cara, música o cara escolhe apesar da dificuldade de... Sim, sim. A vocação é muito forte, né, cara? É, eu acho que é a arte, arte, né, de maneira geral, músico está dentro de arte. Arte, o pessoal do clero, né, sei lá, padre, não sei o que também, e mais algumas outras poucas coisas, o resto, cara, muitas vezes o cara nem sabe o que ele gosta, mas ele fala, bom, eu vou fazer um curso aqui de administração, e aí, que é legal, que eu consigo emprego não sei aonde, e está tudo certo. Músico, normalmente, tem um chamado, né? É, a maioria das vezes tem um chamado, cara. Que é uma coisa que incomoda o cara da maneira tão profunda, que ele sabe que se ele não seguir com isso, ele vai ter um problema, né, cara? Sim. E muitas pessoas, infelizmente, não conseguiram seguir com a música e tiveram que levar uma outra profissão, mas a música está ali presente na vida do cara. A gente tem muitos alunos assim, né, cara? E tudo bem também, né? Tudo bem, é. Eu acho que... A vida de cada um tem suas dificuldades, né, cara? Sim, 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 com certeza. É, exatamente, esse perfil de aluno é muito comum, né? O cara que, especialmente em Brasília, mora em Brasília, o cara é servidor público, passando um concurso bom, mas tem uma banda, ou nem tem uma banda, mas toca uma guitarra ali, tem uma relação com a música, né? E às vezes usa aquele... Pô, agora que eu estou com a vida estruturada, eu posso realizar o sonho de fazer aula com fulano, de comprar uma guitarra boa, de ter um amplificador XYZ, né? Eu acho legal, cara. Eu acho que tudo é válido e eu acho que música só faz bem. Então, a dosagem, né? Se ela é um pedacinho da vida do cara e ele faz outra coisa, se ela é um pedaço maior, se o cara só faz isso da vida, eu acho que... em qualquer proporção ela vai fazer melhor ali um pouquinho. Vai dar uma... Eu queria depois, mais para o final, abordar, tá, galera? Essa parte mais empreendedora, o que falar um pouco mais de música e de carreira e deixar essa parte para o final um pouco. Mas eu queria saber o seguinte, cara, eu sei que você abriu lá o embrião do GTR com 21 anos, como você falou. Vamos deixar isso para o final. Eu queria saber, cara, qual foi o caminho para chegar no Angra, né? Antes veio a banda Calice, né? Sim, é. E antes disso... Antes disso, eu tive outras bandas lá, tipo, algumas, né? Mas o Marco foi o Calice. É, o Calice foi a banda com a qual eu tive um resultado já em nível nacional, depois a gente teve o mesmo CD que foi lançado no Brasil, lançado no mundo inteiro por uma gravadora norte-americana, né? Por indicação do Greg Howe quando eu fui fazer aula com ele lá, né? Legal. E... Então, o Calice, a gente já conseguiu alguma expressão. Como que surgiu essa banda, cara? Fala um pouco aí, o Calice. Cara, a gente começou como toda... O embrião do Calice, vamos começar lá do começo, tocando cover. A gente tocava cover de bandas, por exemplo, que eram bandas que não tinha muita gente que tocava, que era coisa assim, nossa, os caras tocam bem mesmo. Tipo Rush, né? Porque sabe aquelas coisas assim? Não era ainda Dream Theater, não tinha chegado ainda, foi antes disso. Ah, eu tinha 17 anos, lá no começo. Ah, então, muito tempo mesmo. Isso, então eu tô falando aqui, eu nasci em 75, 92, 93, né? Ok. Tocava Led Zeppelin, tocava umas coisas assim. E... Depois eu comecei a compor, né? E... Já por aí, uns 20, 20 e poucos. E... A formação do Calice mudou muitas vezes, né? E era uma banda de pessoas tão talentosas, vamos dizer assim, que a formação que a gente fez mais coisa junto. O tecladista, hoje, toca no Nath Roots já há muitos anos, né? Hoje não, sempre, desde o começo do Nath Roots, ele é o tecladista do Nath Roots e toca comigo na 010 também, a banda... Porque o Nath Roots é de Brasília, né? É de Brasília, né? O baterista, ele mora aqui no Rio e tem um estúdio, o Pedro Mamed, e ele... Sim, sim, sim. E ele tocou com todo mundo, vários artistas. Tocou com vocês lá também? Ele era do Calice no começo. Caramba, que legal, sabia não. Era. Mas ele também era batera do Nath Roots. Também, foi também, mas ele foi do Nath Roots depois, é. 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 E... E o vocalista, que é o Alírio Neto, pô, é um cara que... Teatro musical, canta no cover oficial do Queen, enfim. Então, assim, e tem eu, e tinha eu. Então, assim, a gente tá falando de uma banda de cinco em que quase, praticamente todos tiveram um resultado muito bom, né? Profissional, em nível profissional mesmo. Mas essa galera aí tava com vocês desde que ano, mais ou menos? Desde 90 e pouco? Desde... Não, eu acho que foi ali no... Na virada do século. No começo dos 2000, é. Tá. E aí, pum, ficamos algum tempo, gravamos fita demo, gravamos... Na verdade, CD demo já nessa época, né? É. E foi isso. E foi trocando meio que a formação ali, um saía, o outro... Durante o processo, o Bruno foi chamado, que é o tecladista, né? O Bruno Vander, pro Nat Roots, aí ficou meio inviável dele estar na maioria dos shows, essa coisa toda. Tinha um estúdio lá em Brasília, que era um estúdio que todo mundo gravava, aquele estúdio grande, bonito, milionário e tal, não sei o quê. E era caro, era por hora, né? Não sei se ainda é assim hoje. Os últimos trabalhos que eu gravei, a gente fechou o preço do projeto, né? Sim, sim. E eu lembro que a gente começou a gravar e era assim, eu dava aula, né? E aí eu que pagava a gravação, aí eu pagava um pedaço e tal, aí tinha que parar um pouco a gravação pra entrar mais um dinheiro, aquela coisa. Aí minha avó faleceu e eu recebi um trocado. Ela tinha um segurozinho de vida lá, que se fosse hoje em dia... Quer dizer, não é um trocado, eu digo um trocado porque não foi uma herança que mudaria a minha vida. Sei lá, talvez fosse hoje uns 10 mil reais, 8 mil reais, não sei. E eu peguei esse dinheiro e falei, não, agora dá pra terminar o disco, né? Botei todo no estúdio, ainda ficou faltando um tanto pra eu pagar depois, mas gravamos o disco, né? E aí com esse disco a gente conseguiu bastante coisa. Primeiro lance independente. Com esse disco era autoral? Ele era autoral. Cantando em inglês? Em inglês. Em inglês, né? E qual foi a repercussão na época do Carlos? Tem no Spotify? Tem esse álbum aí? Tem, é o The Journey. The Journey. Na época foi muito boa a repercussão porque, como a gente falou, era uma banda técnica, era uma banda que pros moldes do momento tecnicamente era bem acima da média, sabe? Sim. Então chamava atenção por isso, o que também me rendia muitos alunos. Sim. Porque as pessoas iam no show, ou iam falar, pô, eu quero fazer aula com esse cara. Então isso era bom. E nessa época, já tinha clipe? Vocês chegaram a bancar clipe? Nós não chegamos a fazer clipe, não era tão simples. Também não tinha gravadora. Lancei primeiro o Independente. Fizemos mil cópias. Qual foi o ano, desculpa? Ah, 2002 talvez? Tá, vamos botar que seja 2002. Então tá. E aí, além disso, né? Ou foi 2000, 2002, por aí. Depois que entrou a gravadora. nesse primeiro momento, no dia do lançamento, eu contratei o molecão, contratei o Dr. Sim, que eu era fã, e a gente fez o show de lançamento do disco Dr. Sim e Cálice, em Brasília, sold out, num lugar super legal, lá o Teatro dos Bancários e tal. Aí ali já vendeu um monte de disco também, porque todo mundo que comprava ingresso ganhava um disco. Então, foi legal. Nisso, como eu já tinha começado o GTR também, eu estreitei, fui ficando mais amigo do Eduard Anui, que é um guitarrista que eu adoro e tal, além disso, um cara muito de gente fina. E, tô aqui pulando um pouquinho, né? Porque depois eu posso contar mais o que aconteceu com o Cálice, mas, nessa de ter uma proximidade com o Edu, quando ele topou fazer o Almar, que era basicamente o pessoal do Angra 100, os guitarristas, e depois saiu, ele falou, olha, eu não vou poder ficar, mas tem um cara em Brasília, falem com o Marcelo lá. E aí o Felipe falou que já me conhecia, da Expo Music, e também de alguns vídeos e tal, e, enfim, nessa, eu entro no Almar, e fico próximo do pessoal que era do Angra ali, né? O Edu, que ainda era do Angra na época, o Felipe, que é até hoje, na época, era o Aquiles na batera. Mas, nessa época, o Angra tinha acabado? O Angra tava parado, tava no hiato, assim, sabe? Foi por que que teve esse hiato, Caia? Eu não tenho certeza, se eu não me engano, talvez o Kiko já estivesse morando fora do país, e também eles estavam num momento em que tinham coisas a se acertar entre eles profissionalmente. 2015, mais ou menos? É, um pouquinho antes, eu acho até, antes, antes, então o Angra tava pausado, não foi antes, eu vou te dizer o ano que foi, cara, isso foi tipo 2008. Uau, tem 15 anos isso? É, é, entendi. É isso. Aí, então, eles não podiam, o Angra não tava, não podia estar excursionando, né? É, eles tinham... E aí saiu, você falou que o André Matos tava nessa... Não, era o Edu Falasco. Era o Edu Falasco. O André ficou até que ano mesmo, cara? O André, ele ficou três discos, eu não lembro exatamente o ano, eu acho que o Rebirth é de... Eu não vou lembrar, não vou lembrar. É, porque tem que a galera vai falar assim, mas como que você não sabe? Nem ele sabe, tá vendo? Calma aí, que eu vejo aqui. A gente vai ter informação já. Tá, então, era a banda com o Edu, e só não tinha os guitarristas, que era o Kiko e o Rafael. Isso, exato. Ah, entendi. E era pra ser o Edu Ardanou e o guitarrista, ele fez alguns dois ou três shows, eu acho. Certo. E não pôde continuar, porque começou a chocar a data com o Dr. Sim. Entendi. Aí ele me indicou e eu entrei. Nisso que eu entrei, gravei quatro discos com essa galera, né? Então você ficou quanto tempo... Eu lembro bem, essa época eu já lembro bem você com o Almá. É. Engraçado, porque eu não sei porque que eu lembro do Cálice. Ah. Que ele tava em... Você tava em paralelo? Tava em paralelo, ficou um tempo em paralelo. então foi por isso que eu lembro. Ficou um tempo em paralelo, né? O Rebirth foi lançado em novembro de 2001. 2001? Beleza. É. Então o que acontece? É... E o Almá teve uma repercussão boa na época, né, cara? a gente fez muita coisa com o Almá, cara. E assim, a gente... A banda tinha esse respaldo de ter o Edu, de ter os caras do Angra, então assim, tinham gravadoras no mundo inteiro, no Japão, em 2011 a gente foi pro Japão fazer divulgação do Mocha, né, eu, o Felipe e o Edu, enfim. Que pra você era uma novidade ali, né? Uma carreira internacional, né? Pô, muito louco, assim, foi... Fizemos muitas coisas legais, né? Fiz duas turnês na Europa com o Almá, nunca tinha feito também, então foi muito bom. E além disso, eu acho que de certa forma, de certa forma não, completamente, assim, asfaltou ali uma estrada pra no futuro, eu não sabia que isso ia acontecer, claro, né? Mas quando o Angra precisou de um guitarrista, deu-se a opção, né? Que foi escolhido. Então vamos lá, cara. Aí o Almá, encerraram as atividades também? Foi isso? Não, ainda tava rolando. Ainda tava rolando. Inclusive, no começo, logo que eu entrei no Angra, tiveram alguns shows que foi Angra e Almá, eu tocava nos dois. Nossa, sério isso, cara? Fazia dupla jornada de trabalho. Fizemos uma turnê, assim. Mas quem é que... Mas e a galera que era do Almá e que era do Angra? Como que ficou isso? Não, não, aí já não era mais. Depois de um tempo, nós fizemos dois discos, o Fragile Equality e o Motion com essa galera. Ok, que era o Andreoli... Que tinha ficado mesmo pra esses discos. Vamos colocar assim, antes de gravar os discos, o Aquiles já tinha saído. Ok, o Aquiles. Então o Marcelo Moreira, né? E aí ficava o Marcelo Moreira, Andreoli, Paulo Schreber, que infelizmente faleceu, eu e o Edu, né? E aí depois, bom, o Paulo saiu, que tava ruim de saúde. E o Felipe, depois do Motion, saiu. Então a gente botou... Só quem tava lá, quem ainda era do Angra era o Edu. Ah, tá, entendi, entendi, entendi. Nesse momento, chegou um ponto que tava desse jeito. E o Angra voltou em que ano? Você lembra? Mas voltou sem você. Eu acho que foi, tipo, 2000 e... 2000 e... Olha, eles fizeram aquele Rock in Rio que foi tenebroso lá, que deu um monte de problema, em 2011? 2011? Ou 13. 11. 2011. Então ali ainda já tava rolando. Quem tava cantando nessa época? O Edu. O Edu. No Angra? No Angra. Fazendo as duas coisas. Ah, tá, entendi. O Angra, durante o tempo quase todo... O Edu foi sair do Angra depois do Motion. Depois do segundo disco. Entendi. Mas você, então, teve algum show do Angra e do Almá que ele fez os dois também? Não, né? Não, não. Aí não. A gente não chegou a fazer show Angra e Almá. A gente chegou a fazer um show uma vez Almá e no mesmo show tinha o Kiko Loureiro com o projeto solo dele. Ah, entendi. Não, mas eu entendi que você tava falando que teve show que você fez as duas bandas, não teve? Teve. Mas aí o Edu já não tava no Angra mais. Ah, quem tava no Almá nessa época? Eu, Diogo Mafra, que havia sido meu aluno, Pedro Tinelo na batera, Rafael D'Affras no baixo e o Edu. Ou seja, do começo do projeto só tinha eu e o Edu, né? Não, mas eu não entendi. No show do Angra, o Edu tava no Angra também, não tava? Não tava mais. Quando esses shows que rolaram, ele já tinha saído. Já foi no último disco. A gente gravou depois... Quando a gente gravou o Unfold, que é o terceiro disco, e o Ivo, que é o quarto, quer dizer, o quarto com banda, porque o Edu tem um de antes lá, de antes desse... O Edu já não tava mais longe. Não, mas então, desculpa, não vou lhe dizer aqui, só pra entender. Quando caiu de fazer o show Almá e Angra, que você tocou nos dois... Que eu toquei. Quem era o vocalista do Angra nessa época? Ah, já era o Fábio Leone. Ah, tá bom. Entendi, já era o Fábio. É, já era o Fábio, exato. Então vamos falar aí, cara. Já vamos falar dessa parte aí do... Você entrando no Angra foi uma indicação do... Do Ardanui pra você, né? Do Almá. Do Almá. Do Almá foi o Ardanui, no Angra... E depois do Angra. No Angra, cara... Fala um pouco, gente, como que foi exatamente assim. Legal. Como que ele recebeu o telefone. Tá. Essa história é boa. Essa é legal. Bom, quando o Kiko saiu, ele não exatamente saiu, né? Ele entrou no Megadeth e ficou aquela coisa, como é que vai ser agora o Angra? Eles não tinham muita clareza de tipo assim, será que às vezes a gente vai fazer uns shows quando o Kiko puder? Ou será que a gente continua a banda e põe outro cara? Será que a gente põe um cara pra substituir o Kiko e quando ele puder ele faz? Tava tudo meio no ar. Não se sabia. Até pela fama também do chefe do Kiko lá que volta e meia troca de música, ele não sabia quanto tempo isso ia durar, se era um namoro, se era um casamento, né? E a galera talvez do Angra ali talvez estivesse meia flita. Total. Querendo resolver logo a situação pra seguir em frente, né? Claro, claro. E aí, eles, o que me dizem, eu não participei desse momento, eu não tava na banda, né? É que, claro, eles receberam propostas de guitarristas até de fora do país, assim, cara, eu mudo pro Brasil pra tocar na banda e tal. Aquela coisa toda, porque o Angra tem uma base de fãs muito grande. E eles fizeram uma lista de brainstorm, assim, de vários nomes, claro, o meu era um deles, né? E depois, na hora do crivo ali, eu acho que chegaram, acho não, eu sei que chegaram a falar com o Eduardo Anui sobre a possibilidade, houve uma conversa e houve uma conversa comigo também. Eu acho que chegou a ter conversa falando só esses dois. E, pô, Marcelo, se enrolar, você tem interesse e tal? Eu falei, cara, claro que eu tenho interesse, né? Você respondeu assim, secão, assim? Posso pensar? Vamos botar na mesa as condições. Eu lembro que essa... Não pode falar, só chamar com o todo. Essa conversa foi entre eu, o Paulo, o empresário da banda, e o Felipe, num flat que o Paulo tem lá em São Paulo. E aí, só que ficou assim, então tá bom, vamos ver, não é nada certo, mas... Você já era amigão do Felipe, né? Sim, já é amigão. Felipe é meu irmãozão. Aí eu falei, cara, tá, beleza, vamos aguardar aí o que vai acontecer e tudo certo. Não se falou mais disso? Ah, não, e ele falou assim, ó, se você for entrar mesmo, a tua entrada deve ser no Rock in Rio, porque a gente precisa de um show foda com você já na banda, pra poder vender a banda com você, né? Beleza. E aí, eu... Não se tocou mais no assunto, cara, e eu fui, tava me preparando pra uma turnê que eu ia ter nos Estados Unidos com o Almar, que o principal show dessa turnê era em Atlanta, num festival, no Prog Power. E o Almar tocava num dia e o Angra no dia seguinte. Só que no dia seguinte, a gente já saía pra outra cidade pra tocar. Então, eu só cruzei com os caras do Angra no saguão do hotel, assim, rapidinho aquela coisa. Então você chegou a fazer esse show já ainda no Almar? Fiz com o Almar, no hotel encontrei o Felipe, encontrei o Kiko rapidinho, pô, e aí, beleza, beleza, aquela coisa toda, tal. Isso assim, dez dias pro Rock in Rio, tipo. Fiz todos os shows. E você ainda, então, de stand-by, mas quanto tempo teve essa, de duração entre aquela conversa e isso aí? Eu chutaria uns dois meses. Pô, então você ali dentro, ali, tipo assim, pô, essa coisa que os caras esqueceram de vir. Cara, você sabe que eu, eu sou um cara, eu sempre falo isso nas entrevistas, até quando, quando trato do assunto Guns N' Roses lá, eu sou bom em manter o meu nível de expectativa muito baixo. Entendi. Se enrolar... Sim, eu não fico, cara, eu sou essencialmente, a minha essência é muito ansiosa, então se eu não, se eu entrar numas, eu piro. Entendi. Então assim, tem gente às vezes próxima da minha família, amigos que podem falar assim, poxa cara, mas se empolga mais aí, porra. E eu fico meio flat, sabe? Eu até me deixo, por exemplo, qual é a empolgação que eu me permito sentir? Caramba, tanto o guitarista bom no Brasil e no mundo, os caras pensaram em mim, estou feliz por isso, vou celebrar isso, isso é legal, né? Porque é um fato, não tem, ah, mas eu acho que, você pode achar o que quiser, é um fato, né? Eu sentei lá com os caras, os caras perguntaram se eu, então, beleza, até aí eu vou, mas eu não fico muito pirando. Só que quando eu tava nos Estados Unidos, eu ia voltar numa segunda-feira de lá, tocava no domingo, voltava na segunda, e o Rock in Rio era sábado que vem. E eu precisava saber se eu voltava pra Brasília ou ia pra São Paulo ensaiar, então começou a ficar muito perto, e eu falei, cara, tá, então assim, eu volto pra Brasília, depois o cara fala, o que você tá fazendo aí que não tá aqui? e liguei de lá dos Estados Unidos pro Felipe Andreoli, falei, Felipe, eu só preciso de uma luz, eu fico em São Paulo, eu volto pra, tá tudo certo, não tem problema nenhum, não rolar, eu só quero entender. Não, cara, tá tudo certo que a gente tá em turnê dos Estados Unidos aqui também, não deu tempo, eu ia falar com você mesmo, você fica em São Paulo, a gente vai ensaiar, sexta-feira a gente vai de ônibus, quinta-feira a gente vai de ônibus pro Rio, junto com Sepultura e tal, não sei o que, pô, que legal, Báss, fiquei, então soube desse jeito, assim, tipo, quatro dias antes, tá, mas o que que eu vou tocar? Mas não tá completamente definido ainda. Tira todas as músicas de todos os alvos. E aí, foi meio que desse jeito, né, então houve a estreia, mas aí, quando foi passar, você já tinha um repertório? Não, eles me passaram antes, eu toquei basicamente quatro músicas, duas do Angra mesmo, e duas com o G Snyder, que fez uma participação especial no show, né? O show só rolaram quatro músicas? Não, aí teve mais umas quatro ou cinco, que foi o seguinte, o Kiko fez a primeira parte do show, aí eles me convidaram, aí falando, olha, lá foi a passagem de bastão, entendeu? Entendi, o próprio Rock in Rio foi o momento em que ninguém sabia que, nem que ali seria revelado um novo guitarrista, e nem que, quem seria esse cara, né? Inclusive, aconteceu um fato engraçado, a gente tava, saímos do hotel, assim, né, indo pra passagem de som, e aí a van cheia, né, com os músicos, equipe técnica, a Doro tava também, enfim, tinha uma galera na van, e aí, ele, o Felipe falou assim, pô, vamos tirar uma foto aqui da galera, pum, bateu a foto, postou no perfil do Angra, aí nego já começou, ué, o que que o Marcelo tá fazendo aí na van? Ei, não sei, alguns sacaram, né? Antes do show, Antes do show, tava indo pra passagem de som, né? E aí, na hora do show, foi realmente o, o, o momento em que foi divulgado isso. Você teve uns problemas, qual que foram os problemas no show? No show do Rock in Rio? É. Isso foi no outro Rock in Rio que eles tocaram. Ah, teve problemas? O que que foi? Teve problemas técnicos, cara, vários problemas técnicos, aí o som ficou muito ruim, e o Edu tava numa época que ele tava cantando mal pra caramba, e, 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 o jeito que o som foi captado, evidenciou isso demais, porque pra TV, você sabe que o som nunca fica, né? Então, assim, não foi um bom show, foi um show que foi muito criticado, então, aquele era, além de tudo, um show de redenção pro Angra, um show de mostrar só, o Angra não é aquilo lá, ali houve, houve problemas, houve coisas que não, que não é o jeito que é um show do Angra, então, foi muito, foi um show muito emotivo pra todo mundo, porque, primeiro, tinha a questão da saída do Kiko, né? Porra, companheiro dos caras há 500 mil anos, né? Meu amigo também, e tal. E, segundo, tinha essa coisa de, tipo, beleza, agora a gente tem que mostrar pra que veio, né? Porque estamos tendo a oportunidade de passar limpo o que aconteceu há três, há quatro anos atrás, né? Ah, foi uma diferença de quatro anos aí do show de Rock in Rio? É, foi, o Rock in Rio é de dois em dois anos, é isso? Não, é que teve uns buracos do Rock in Rio, né, cara? Teve uns buracos aí. Eu acho, bom, o show, o meu Rock in Rio foi em 2015, eu não sei se aconteceu as coisas, foi em 2011 ou 13, eu acho que foi 11. Você, cara, falou agora desse Rock in Rio, que foi ruim, agora eu lembrei, teve um revival da época que realmente teve muita crítica, né? Teve, é verdade. E eu lembrei o ano, tá? Tinha esquecido isso. Acabei de lembrar o ano, sabe por que eu lembrei? Porque em 2015 eu toquei com o Angra, em 2013 eu toquei com o Almar no Rock in Rio, e em 2011 o Angra havia tocado, e foi nesse 2011 que aconteceu isso. Então, em 2015 é esse com você, né, como você falou, né? Fiz em 2015 com o Angra, em 2013 com o Almar, Entendi. E eles tinham tocado antes do Almar, numa edição antes, em 2011. Entendi, entendi. Então ali você bateu o martelo, entrou, pô, emoção do caraca, né, irmão? Cara, pra caramba, né? E assim, e aquela coisa, né, porque, bom, o Angra já havia mudado de formação, e quem permaneceu desde o começo foi quem? Foi o Kiko e o Rafael. Sim. Era o elo entre as duas formações ali. Então, cara, eu imagino que ninguém, eu pelo menos, não imaginava nunca que um dos dois ia sair. Eu pensava assim, pode acontecer o que ia acontecer aqui, mas esses caras, eles vão estar, que eles são, né, fundadores da Pará, estão ali desde o começo e tal, aquela coisa toda. E aí acontece do Kiko, que é um grande nome, né, da guitarra, hoje, mais do que nunca, mundial, né? No Brasil, então, nem se fala. Então, havia aquela, havia aquela coisa assim, cara, como é que o público vai receber isso? O público do Angra, né, vai ser legal, o Niko vai... E, cara, graças a Deus, eu só tenho a agradecer ao público do Angra, né, porque eu fui recebido com muito carinho, foi tudo, foi, a história foi linda, assim, eu não tenho nada pra reclamar, e até hoje, né, colho frutos muito legais, vivo momentos muito bons, conheço pessoas muito legais, por conta de estar na banda. E a gente já está, mas há muito tempo já também, né, cara? Agora, a gente já se sente dono do negócio mesmo, a gente vai, a gente vai conquistando espaço, né, dentro do, é como se fosse um ambiente corporativo, é parecido em alguns aspectos, tem o lado empresa, né? E também tem o lado família, né? E tem o lado família também, E tem pessoas ali que você já está lidando, lado a lado, tocando, convivendo há muitos anos, né, o Felipe, no caso, há mais de 10 anos. Muito mais, muito mais, é. É impressionante, né, o tempo voa. E o Fábio não, o Fábio... O Fábio eu conheci ao entrar na banda. Eu já conhecia, claro, o trabalho do Fábio, mas não conhecia ele pessoalmente. Entendi, entendi. Cara, então, cara, vamos lá, vou te fazer uma pergunta, você precisa ser sincero. Claro. Sempre tem mudança, por exemplo, Mark Portnoy saiu do Dream Theater e entrou o Mandini. Sim, sim. Pô, o Mandini é assim, genial, né? Eu tive a oportunidade de tocar com ele, cara, lá em Boston. E assim, o cara pegou, a partitura é só tocar, bicho. É, ele é incrível, né? Ele falou, não é possível, o cara é incrível. Mas a galera critica o cara, dizendo, pô, cara, não é mais a mesma coisa, porque apesar do cara ser muito mais técnico, não tem o lado emotivo do Portnoy, que tinha a característica dele e tal, tal. Você não se recebeu esse tipo de crítica de que a mudança, assim, perdeu alguma coisa ou ganhou outra? Ah, sim. Eu acredito que sim. Bom, eu não leio muito comentário. Pra se proteger. É, é. Eu aprendi isso com o Bambu Foot, quando ele me indicou pro Guns N' Roses, ele falou, tá, eu vou te dar algumas dicas. Primeira de todas, não leia comentário nenhum de vídeo nenhum, porque ele falou, tô na banda, não lembro há quanto tempo, 12 anos, e o nego ainda quer me dar porrada, porque o Slash não tá aí, eu tô. Então assim, ele falou, não importa o que você fizer, vai ter uma galera que vai... Aham. Né? Então assim, ele falou, você lê, só vai te fazer mal, só vai ficar... Então assim, eu não sou muito... Eu até leio um ou outro, respondo um ou outro, mas se eu vejo que a coisa tá meio... Indo pra um caminho que não é muito legal, eu paro por ali e... É, porque você, cara, lida com dois tipos de fãs. Sim. Tem o fã do Marcelo Barbosa. Sim. Que, pô, você tem também os seus álbuns instrumentais, eu lembro dessa época e tudo, e tudo. E você tem o fã da banda. Sim. Que pode ser um cara que também é fã do Marcelo, guitarrista. Pode ser ou não. É, mas também tem o cara que não é... não é nem entusiasta da guitarra, ele é fã da banda. Sim. Sim. Qual a diferença desses fãs aí, cara? O cara que é fã da banda e fã do Marcelo. Você tem uma ideia, cara? Na época do Edu, eles ficaram lá mais de 10 anos, do Edu Falaski, ainda existia uma grande parcela do público que reclamava que não era o André Matos. Então isso vai existir, né? É... Eu acho que o fato do Kiko não ter sido tirado e sim ter sido saído, ele saiu. Sim. Facilita um pouco as coisas, porque você vai fazer o quê, então? Você quer que a bande acabe? Né? Tipo... O cara, quero! É, exato. Quero ficar lembrando do passado. É. E aí o que acontece, na minha opinião, é o seguinte, cara. Eu tento separar muito o que é opinião e o que é fato. Entendi. Então assim, ah, eu prefiro o fulano porque ele não sei o quê. A maioria das vezes, esse tipo de comentário é baseado único e exclusivamente em gosto pessoal e opinião. Entendi. A pessoa até pode tentar racionalizar a coisa, né? Ah, por causa disso. Mas no fundo, no fundo, você pode desmontar todos esses argumentos e o cara vai continuar achando a mesma coisa. Sim, sim, sim. Né? E aquele cara que houve um boom do Angra ali quando saiu o... Especialmente o Angels Cry, né? Com... Com... A galera lá toda do começo e tal. Que foi... O Angels Cry com André Matos, com... Bariucci, enfim. E depois, o Holy Land. Houve esse boom ali. E houve um outro boom com o Rebirth. Que no tempo of the shadows também deu bom. Então, o que acontece? Essa galera que nessa época, seja aqui, nesse primeiro momento ou no segundo, tinha 14, 15, 16, 17 anos. Bicho, descobriram a vida ao som daquelas músicas, cara. Eu te falei que eu... Gente, eu era fanzaço do Angra nessa época. Eu falei pra ele que eu sei até hoje a letra inteira de Carry On. Mas é isso. E aí... Marca demais essa época, né, cara? Cara, nada vai causar em você o mesmo quentinho do coração que você sentia quando ouvia Carry On com 15 anos de idade. E não é porque trocou o guitarrista. E também tem um negócio de posse, cara. Tem a questão de você, cara, até se achar mais importante porque você conheceu lá atrás. É claro, claro. Você é fanou. Minha filha, com 15 anos, tem a Samarra, velho. Ela só conhece as músicas mais populares dessa cantora aí. Não conhece as boas, não. 15 anos, eu falo... Então tem muito isso, né, cara? E o público do metal é um público muito passional, né, cara? Caramba, né? E a gente tem as histórias aqui, né, cara? Porque eu comecei tocando metal, né? E eu lembro, cara, a minha clássica é que uma vez eu tava andando na rua em Cabo Frio, 14 anos, cabeludo, com a camisa do Jump in the Fire, metálica. Cara, você gosta de metal? Eu falei, pô, caramba. Me dá três nomes do... O cara perguntou pra mim, banda tal, 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 tal. Eu falei, banda tal, eu não conheço ele. Então você não conhece metal? E eu fui pra casa triste, assim, nossa, não conheço metal. Tem meme disso, né? Tem? Tem, tem meme. Tipo, porque algumas dessas bandas como metálica, por exemplo, viram grife, né? Então a menina lá, a Patricinha com a camisa do metálica e o cara correndo atrás dela, né? Diga o nome de três músicas do metálico. Eu vou nem fugir do que eu sei com a bolsa, né? Não, e... Isso daí é legal que é o seguinte, né? Não só o metálica, aconteceu isso com o Ramone. Ah, sim, verdade. Ramone, né? Jack Daniels. O SDC. O SDC. O Sibdib. Sim. A galera, tipo assim, não, pô, caraca, mas tu curte Ramones? Ramones? Não. Mas essa camisa não é Ramones? É a camisa. Ah, isso aqui é o quê? Banda, é isso? Aí sempre tem aquele... Ah, tu gosta de metálica, né? É City 12 músicas aí que não são do mainstream. Mas essas camisas começaram a vender até na Renek, né? Sim, sim, sim. É o que eu falei, virou uma marca que pode ser usada em outras coisas, né? Mas então, a diferença desse fã, assim, do fã do... Você não lida tanto com esse fã direto do Angra porque você não está ali respondendo os comentários nas mídias sociais, não é você que é dono da senha ali, né? Não, até tenho também aqui, mas eu nem uso, eu nem... Na verdade, sim, não sou eu que faço essa parte. É porque no seu, o direto é você. No meu sou eu, é. Então, você lê tudo. Lê tudo. Lê tudo. Lê tudo. A não ser, cara, por exemplo, no vídeo desse fã lá eu não dei conta. Chegou uma hora que eu deixei pra lá porque eu não conseguia acompanhar. Era tanto comentário. Eu ia responder. Um, quando eu terminava tinha três comentários novos, né? Sim, sim, sim. Eu parava por duas horas, quando eu olhava tinha cinquenta a mais. Aí o cara, não tem como ficar lendo isso aqui. Mas você também não chegou a passar por... A gente tem alguns colegas que já passaram por situações. Aqui teve o Eddie Garcia, você lembra do Eddie Garcia do Vitalismo? Eu sim, excelente guitarrista. É, aquele foi... Sofreu um cancelamento pesadíssimo. É mesmo, cara? Nossa, o cara quase tentou ser matável. Meu Deus do céu. Entrou em depressão profunda. Então ele contou a história dele aqui no podcast aqui que é emocionante. mas se reergueu, hoje está bem. Você não chegou a passar por nada parecido, assim, de enxurrada, não, né? Não, assim, cara, velho... Bom, eu não acredito em cancelamento. Não acho que seja uma... Mesmo eu cancelar outras pessoas por algo que ele disse. Eu não acho que seja eficiente. Eu nunca vi funcionar. Nunca vi, de fato, melhorar o mundo, né? E nunca vi, de verdade, ter uma adesão a ponto de fazer uma diferença... Ter uma adesão momentânea e daqui a pouco o cara está lá... É, sim, sim. Normalmente é assim. E quando me falaram, nossa, Marcelo, estão te cancelando por causa do lance da Adespo, eu falei, caramba, o que será que está acontecendo? Mas eu acho que hoje qualquer coisa de nego que reclamava, ah, o cara falou isso, eles chamam de cancelamento. Porque se cancelamento é isso... Não, você não... Esse negócio da Adespo não foi cancelamento, não. Mas é, se cancelamento é isso, eu quero ser cancelado todo mês. Por favor, me cancelem. Não, mas o do menino ali é chegar a sofrer coisa mais pesada mesmo. Sim. Então, no meu caso, eu já tive... Você até comentou ainda agora, eu tive dois momentos em que eu postei vídeos que eu não sabia que ia acontecer o que aconteceu e teve uma repercussão maior do que eu imaginei que teria. E que me deixa até embasbacado, assim, eu falo, caramba, sério que isso mobilizou as pessoas a falarem tanto sobre isso e às vezes escorrer sobre mim, sobre a minha vida, sobre o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Fico pensando assim, caramba, impressionante. Por um lado, fiquei feliz, falei, cara, eu sou muito poderoso, né? Porque, porra, o fato de eu humildemente da minha posição sobre algo gerar uma comoção e um movimento, né? A pessoa fala assim, a pessoa está em casa vendo a TV e falando, cara, eu não posso deixar isso passar. Eu vou agora lá e eu vou falar no grupo. Eu vou... Ou essa pessoa tem uma vida muito vazia ou, sei lá, eu tenho uma importância muito grande pra ela a ponto de aquilo ter tocado ela de alguma forma, né? Então, isso me surpreendeu mesmo. Mas quando eu vi que estava dando bom, eu falei, cara, eu vou falar mais um pouco sobre isso. Responde o cara, explique melhor isso aí. É, exatamente. Vamos desenvolver o assunto. Mas não dá, né? Porque é o que você falou, é meio... É meio time de futebol, política, religião. Você não tem... Nunca vi ninguém mudar de ideia. É. Você pode argumentar com o Fobo. A pessoa, ela está ali pra ela defender o ponto dela. Ela não... Ela tem aquela frase que diz assim, né? As pessoas não querem ouvir a sua opinião. Querem ouvir a opinião delas saindo da sua boca, né? É isso que as pessoas querem. É verdade. Se você concorda, ela fica feliz. Sim, sim. Então, cara, vamos continuar no assunto, Angra, aqui. Você entrou pra fazer o show. Sim. Passou o bastão, foi em 2015. Isso. E o álbum que você participou foi o Omni. Foi lançado em 2018. Que vocês gravaram em 2017, né? Exato. Eu queria que você falasse um pouco de algumas coisas disso, tá? Primeiramente, cara, do processo de decomposição do álbum. Do Omni ou do Novo? Do Omni. Do Omni, certo. Você estava novo ali. Você chegou a fazer bastante show antes do Omni? Sim. Nós fizemos o Rock in Rio, depois um show em São Paulo que já estava marcado. E aí marcamos uma turnê comemorativa, se eu não me engano, de 20 anos de Roliland. Ah... E aí fizemos a turnê mundial. Fomos pra Europa com essa turnê e tal, fizemos muita coisa. Isso foi em 2016? Aí já era 16. Entendi. É. E eu lembro também, na época... Cara, me desculpe aí, galera. Eu sei que tem muito fã aqui de metal que vai me criticar depois que eu não sei detalhes. Sabe o que é o problema aqui, cara? Eu sento com o produtor... É claro. O cara do sertanejo, o cara do funk, e todo mundo que é muito fã do cara... Mas você não perguntou do álbum do Legião Urbana que o cara gravou em 1979? Eu não sabia. Eu não lembrei. Então, assim, tem muitas coisas aqui detrás que, cara, vão passar porque às vezes eu não acompanhei. Mas nessa época também, eu acho que o Edu também queria fazer um show de alguma coisa parecida, não teve isso? Que ele queria fazer um show das músicas do Angra? Foi depois. Ah, foi depois. Nessa época aí, eu ainda estava no Walmart, ainda existiu Walmart, nessa época que teve a turnê do Roliland, que é um disco, inclusive, que foi gravado com o André Matos, não com o Edu. Então, nesse período, as coisas ainda estavam menos tumultuadas, né? Entendi. E aí, eu acredito que foi quando... Nesse período que estávamos... Exatamente. Quando estávamos compondo o disco novo, o Omni, foi quando o Edu começou com essa turnê tocando o Angra. Ah, entendi. Resolveu parar o Almar, né? Rolou o Almar. Rolou a turnê, então, tocando o Angra. Rolou. Eles se desentenderam porque, se eu não me engano, falaram tanto disso, mas eu tentei ficar um pouco de fora porque, querendo ou não, eu tocava com o Edu também na época e tal, mas eu acho que o Edu queria usar também a logomarca do Angra e o Rafael não queria deixar usar. Teve uma... Detalhes. É, e aí eles se acertaram lá. Depois de muita... Ali, sim, houve uma situação muito ruim para ambos, eu acho, em especial para o Rafael, na internet, né? que, graças a Deus, já passou e ficou tudo bem. Ah, entendi. Engraçado porque você também gosta de luta e faz luta. Você conhece o Jorge Champier, né? Sim, pô. É meu ídolo. Adoro. Adoro. Achei ele incrível. Eu falei... Ele falou uma coisa que eu achei muito legal, cara. Ele falou o seguinte, sempre que eu estou num momento muito estressado, uma grande luta, e o pessoal começa a comentar, você está no meio daquilo tudo, ele falou que ele começava a fazer o seguinte, ele pegava o carro, ia para a rua e começava a ver as pessoas comuns. E falou que uma vez ele viu uma velhinha saindo do mercado com compra e botando o carro. Ele falou assim, cara, aquela mulher ali, ela não faz a mínima ideia de quem eu sou. Se eu perder amanhã, para ela não muda nada. Se eu ganhar, não muda nada. A importância que eu tenho no mundo é tão pequena. Então, assim, por que eu estou preocupado com a luta, com a repercussão? Eu vou lá, cara, vou fazer o melhor. Se eu ganhar ou perder, não vai mudar a vida de ninguém. Sim. E às vezes você está no meio desse furacão, tanta coisa acontecendo, parece que os negócios são eternos, parece que todo mundo vai lembrar de tudo. Sim, verdade. Mas passa, cara. E daqui a pouco as coisas se acalmam, as pessoas voltam a ter os relacionamentos. Verdade, verdade, verdade. Eu vi esse vídeo do Sampierre e eu gosto de luta, acompanho há muito tempo. E eu concordo plenamente. É colocar as coisas em perspectiva, né? Porque a gente, às vezes, você coloca a gente como centro do universo. Se você olhar o universo, a gente não é nada, né? Sim, sim. O grão de engenharia. Vamos lá, cara. Quem somos nós no nosso próprio Brasil? Sim, sim. Quando você pensar na dimensão das coisas que estão acontecendo, é nada. É uma gotinha que cai no outro dia e amanhã é esquecido, né? Exato. Mas enfim, cara. Então, como foi esse processo de composição? Para você que era tipo um forasteiro chegando ali, né? Já vou trazer, vou propor uns riffs. Você participou ativamente das composições? Eu participei. Esse disco e o último também, a Exemplo do Omni, foi um disco que quem já era da banda ali, em especial o Felipe e o Rafael, disseram que foram um dos vídeos, perdão, dos discos que foram mais compostos em harmonia, em conjunto ali, todos os integrantes. Foi com o Bruno? Já com o Bruno, sim. O Bruno, na verdade, ele entrou um disco antes de mim. Ele gravou o terceiro dele agora, de autoragem. Ah, entendi, entendi. Ele e o Fábio. Eu sou o mais recente na banda, né? Mesmo assim, mais recente, mas já há oito anos. Sim, sim, sim. Então, o Rafa, a família do Rafa tem uma casa em Campos do Jordão e a gente ia muito para essa casa, ficava lá sete dias, cinco dias, todo mundo o dia inteiro ali focado em fazer música. A banda, todo equipamento montado. Todo equipamento montado, bateria eletrônica, tudo gravando. Bateria eletrônica. Para poder só gravar os arranjos ali. A guitarra ligada direto na placa, aquela coisa assim. Ah, sim, 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 sim. E super funciona, porque você já sai de lá com uma boa pré, né? E aí vocês ficaram fazendo isso por quanto tempo? Ah, ficou uns oito meses fazendo isso, oito, dez meses. Ah, indo sempre, eventualmente lá? Sim, fora os trabalhos de cada um em casa, individualmente. Você propõe, teve alguma música que você propôs um riff mais específico? Sim, sim, por exemplo... Você chegou de casa de repente? Desculpa? Você chegou com um riff de casa? Ah, tá, não, teve. Por exemplo, Traverse of Time, eu compus toda a parte do riff, a parte B também, o Fábio fez a melodia, o Rafa entrou também com algumas partes e com letra. Então, assim, no final das contas, a maioria das músicas, tem uma outra que o Rafa já traz meio que redondo, assim, mas a maioria das músicas alguém traz uma ideia central e todo mundo meio que mete um bedelho ali e dá uma... E o Mal Letrista é o Rafa mesmo, na banda? É, hoje é, né? Eu acho que o Kiko chegava a escrever alguma coisa, o Felipe hoje ainda escreve uma coisa ou outra, mas a maior parte das letras é o Rafa mesmo. E o Rafa é fluentão em inglês mesmo, assim, cara? Ele é muito bom em inglês. Porque engraçado, ele morou lá, né? Ele morou lá, ele estudou o segundo grau. Ah, entendi. É porque eu tô falando isso, porque, não sei se você sabe, mas quando Sepultura, como vocalista de Sepultura saiu da banda, né? O Max Cavalheira e o Derek tava pra entrar, né? E eu não sei em que momento que foi, mas o Derek falou que era fã aí ele foi perguntar, pô, como é que vocês falam? E ele falou, não, cara, a gente pegava um pedaço da música, pegava um pedaço da outra, pegava, você nunca viu isso, não? Não. E ia juntando, porque os caras não falavam inglês. Olha só. As músicas eram recortes, pô, Kadaquness, é bonito isso, sim. Escuridão. Põe na música, Kadaquness, tem que usar Kadaquness, entendeu? Os caras não, né? Não sabiam necessariamente o que estavam falando. Rafa fala inglês super bem, ele é fluente na língua, né? O pessoal lá, pessoal todo, o Fábio aprendeu português super rápido, é bom de língua, você também fala inglês legal. Aprendeu português super rápido? Ele fala português, o Fábio, assim... Mas ele é natural de onde? O Fábio Leone, ele é italiano, mora em Pisa. Ah, entendi. E aí tinha o Bruno e eu que, eu acho que quando eu entrei, a impressão que eu tinha, posso estar errado, né? É que o Bruno não estava também aprendendo inglês assim, mas só que ele foi morar no exterior, agora está voando, né? Está falando inglês. Ele está morando lá? Está morando lá em Los Angeles. Então quando vocês precisam ensaiar, precisa ser tipo assim, meu irmão, não é, dá uma pulo aqui em casa. Não, não, não. Não dá pra ser isso. Tem uma logística complexa, né? E tem que ser uma coisa assim, trazer os caras de fora, um de Pisa, na Itália, e outro de Los Angeles. Aí o Fábio também mora lá em Itália? Caramba, eu pensei que ele morava aqui, cara. Não, cara, não mora lá. Então, e eu de Brasília, já vim, já fazia os ensaios, emendar numa torneia de alguns shows pra valer a pena. Sim. É engraçado porque é uma banda que é profissional. Sim. Pra caraca. E toca mais do que muita banda que todo mundo mora na mesma cidade. Não, é porque banda no início é todo mundo colado, sai da escola, né? Não, não, não. E a banda se profissionalizou e funciona bem. Vocês conseguiram criar um fluxo que funciona pra composição, que funciona pra ensaio, funciona pra show, né? Total. É complexo, mas funciona. É. Agora aquela pergunta, cara, que eu preciso fazer aqui. Vamos lá. A pergunta é polêmica. Opa. É polêmica, mas vou ter que fazer. O Angra é uma boyband? Claro que não. Uma boyband. Responde isso aí. Pergunta essa, que espécie de pergunta? Não, 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 porque até rolou um negócio desse aí, não rolou? Eu acho que eu vi alguma coisa. Foi com o Reg Stadell. Não, e ele, e eu vi o corte, né, dele. Sim. E ele com o Rafael, né, e ele falou assim, não, Rafael, é uma boyband, Rafael. Não é. É uma boyband, Rafael. Não é, cara? Eu tava lá. É, é. Então você não tem mais informações sobre isso, não? Não, mas não... Bom, imagino que não era, não acredito nessa tese, não. Não é, porque todo mundo era bonitão, cabeludão e tudo, mas, olha, eu não sei se de repente isso não fosse um critério usado, mas assim, pelo talento que todo mundo tinha ali, eu não acredito que isso tenha sido um fator determinante, né, porque todo mundo era... Desde a primeira formação ali, todo mundo era muito bom. Não, todo mundo era muito bom, com certeza. Isso aí, né, a banda era o auge da HD. Sim, sim. Todo mundo ali, o Kiko, né, sim, sim, sim. Mas eu, esse negócio de ser cabeludo, de ser bonito, né, isso é uma coisa... Tem muito isso no metal, né, cara, a questão da estética. E também tem uma outra coisa que eu sempre conto aqui, que eu tinha uma banda de metal chamada Élvora, que era uma bruxa, né, Élvora. E a gente não tinha um baixista, né, cara, a gente tava com dificuldade contra o baixista, aí o Vô, cara, ele chegou um dia no ensaio lá e falou assim, meu irmão, arrumei um baixista. Ele falou assim, caramba, meu irmão, o cara tem um cabelão, cara, de índio, porra, meu irmão, tem a cintura linda, tal, tal. E eu falei, ele toca bem? Não, não toca, não. Mas a gente... Ele tem cabelo maneiro. Sempre teve isso, né? Tem que ter um cabelo, né? Se você... Pô, hoje em dia, não tem mais isso, né? É, eu acho que assim, o cabelo, eu nem digo, mas a questão é... Bom, eu acho que a hipocrisia dizer que não é legal ter um visual legal, ainda mais quando se trata de mainstream, de... Perdão, de entretenimento. Porque o pop, o entretenimento, ele não é... Não adianta você achar que é só a música. É a experiência toda. Eu fui num show lá agora... Sim, total. Isso aí é... É. Tem que amadurecer nisso aí, né? Sim. É isso aí, senhor. Ah, não, porque eu não ligo pra aparência. Tudo bem, você pode não ligar, é um direito seu. Mas dependendo do estilo que você tá envolvido, isso vai fazer a diferença. Total. Né? Então, ter essa... As pessoas confundem, hoje em dia, os direitos que elas têm com o fato de eu ter esse direito faz com que você não possa pensar nada sobre isso. Ou você tem que concordar comigo. Né? Então, vamos supor, a pessoa acha que... Sei lá, ela pensa que... Você falou de cabelo, vamos usar o cabelo. Não, olha, cabelo grande não tem nada a ver. Tem que ser de cabelo curto, isso aí passou, é ultrapassado e tal. Se a pessoa fala, não, cara, mas eu quero ter o cabelo grande, a pessoa que acha diferente se sente ofendida. Ela fala, não, mas como assim você pode... Você entende? Existe hoje em dia uma coisa muito... Então, a gente tem que tomar esse cuidado porque, na verdade, no fundo, no fundo, tem sim alguns estereótipos e algumas características específicas de estilos que podem sim ser quebradas e em muitos momentos são e dá super certo, mas que percentualmente falando, né? Você indo por aquele caminho ali é um pouco mais fácil. Sim, são símbolos, signos que as pessoas falam. Tem livros sobre arquétipo, né, cara? Exatamente. Você já leu livros sobre arquétipo? Rei, mago, amante, guerreiro... É, tem um que é baseado em Jung, né, cara? Jung, né? É, ele que... É, falei o nome do cara errado. Mas, enfim, que fala dos 12 arquétipos e tudo, na verdade, é uma maneira da pessoa rapidamente se identificar, né, cara? É. Você vê os caras, vamos pegar os grandes nomes, né? A gente tá falando de guitarra. Eu vi agora lá o Zach White, o Zach White, tocando com Pantera. O cara tem um puta visu, né? Ele toca, ele tava com uma saia e um cabelo gigante, todo, com certeza, pintado, que o cara já tem mais de 50 anos de idade, mas lindo, loiro, com uma puta barba e tal. Você fala, pô, faz sentido, o cara, ele parece um rockstar, né? Sim. Aí você vê o Slash, pode pegar qualquer onda, como era o Ed Van Halen, tudo bem, era diferente, era na década de 80, Tocava sem camisa, tinha umas calças meio diferentes. Mas o cara era muito, tinha uma estética. Super performático, tinha uma... Então, assim, a gente tem na nossa mente o que é um guitarrista de sucesso, vamos dizer assim. Sim, é, sim. Não estou dizendo aqui, eu nem sou que nem esses caras e nem tento ser, eu acho que cada um tem que encontrar a sua própria linguagem, aquilo que se identifica e explorar isso. Você sempre teve cabelo grande, né? Sempre tive cabelo grande desde 18 anos de idade. E sempre com trança, assim? Sempre com trança. Nunca fez dread? Na verdade, nunca fiz dread e eu usei por um tempo, uns dois anos, sem trança, cara, mas meu cabelo não dava tanto trabalho. É? Ah, cara, para ele ficar bonito era muito trabalhoso. Aí a trança, você já acorda, já está pronto, sabe? Ah, é, é, é bom saber. É, e virou meio marca registrada, né? Sim, sim. As pessoas já, pô, então, e eu gosto, eu acho que me conecta com a coisa, me conecta com a coisa negra, africana, etc, e tal, que é uma coisa que eu acho bacana também. Eu lembro que a primeira vez que eu vi alguém com cabelo assim foi o vocalista do... Living Colors. Do Living Colors. Só que ele tinha mais curtinho aqui, assim, né? Sim, eu lembro dele. E eu achei bonito o cabelo dele, eu falei, caramba, que cabelo legal, quero ter um cabelo assim. E guardei isso anos dentro de mim até descobrir como é que isso era feito, né, e tal. E aí, depois disso, eu até ouvi Nanã, até, pô, tem poucos anos. O cara tava ainda com o cabelinho daquele jeito, eu falei, pô, cara, até hoje, o cara... Então, é isso, eu acho que cada um tem que encontrar o que funciona pra si, né? Sim, sim, sim. Mas uma marca é importante, né, cara? Ah, sim. Tem uma marca, é. Com certeza. Às vezes é um óculos, é um chapéu e tudo. Exato, exato. Ah, o Joe Satriani. Pronto, falando. Né, ele achou o lance, ele tinha o cabelo grande, aí deve ter... Provavelmente foi ficando careca. Mandou o Kojak, né? Raspadão, óculos escuros e ficou uma coisa meio alienígena, diferente, né? Sim, sim, sim. Ele foi pra essa onda. E é muito legal vê-lo no palco. É totalmente diferente do Zack Wilde, por exemplo, mas é muito legal também. Então, eu acho que esse negócio de você encontrar o seu... O que funciona pra você, né? O que fica bom em você. Sim. Porque quando é falso, é forçado, não é legal também. É. Não, é... frangambalho usar o peruco, você sabe, né? Aí eu tava hoje e coloquei um do Eric... Eu coloquei no Eric Johnson hoje um... Um carroceuzinho do Eric Johnson e o show dele antológico. Tinha aquela roupinha de exércitozinha. Sim, sim, sim. Parecia... Não é que era um exército... É banda marcial. Banda marcial, sim. É, é. Exatamente. Aquele cabelinho também dele com... Então, gente, olha aqui atrás, né? As mullets. As mullets. Mullets, é. Cara, vamos lá. Angra parou na pandemia. Uhum. Pum. É, voltaram com força total no passado. Isso. Quantos shows você falou? Próximo de 60, 70 shows. É, mais de 60, eu acho, já, desde que voltamos. E quando, cara, vocês... Quando você recebeu... Vocês pegam uma agenda, já fecha tudo o ano inteiro, vai progressivamente acontecendo? Existe uma programação que é, tipo assim, ó, aqui a gente vai fazer a Europa, aqui... Aqui, vamos supor, né? Não pode, porque não sei quem vai estar ocupado fazendo não sei o quê. Aqui a gente vai fazer Brasil nos finais de semana. Aqui deve ser Japão. Então, existe uma programação. E aí, dentro dessa programação, alguma coisa pode ser ajustada. E, claro, você não tem, às vezes, todas as datas já fechadas. Você tem algumas e aí o cara vai tentando datas que logisticamente fazem sentido que você consegue ir de uma cidade para outra tempo de fazer o show. E você tem alguém que busca vocês na Europa? é alguém que booka nos Estados Unidos? Isso tem, é isso? São bookers diferentes, é. Entendi. E como que converge isso assim, cara? Então, esses caras, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, na maioria das vezes, são caras que... Eles têm uma rota já de casas de shows e pubs que todas as bandas fazem meio que essas rotas, né? Não sei quantas são, mas... E aí... Não é tão complicado por isso, porque o cara já, quando ele fecha com a banda, esse cara já tem contato com todas essas casas e já fecha uma rota ali que você sai de um lugar e chega em outro, né? Porque vocês não tocam apenas em festivais, né? Não, não. Às vezes vocês vão tocar uma casa de show específica. Sim, sim. Inclusive, tem shows pequenos no meio do caminho, né? Porque o que acontece é que Estados Unidos e Europa, normalmente, a gente faz de tour bus, né? Que é aquele ônibus que tem cama, você dorme e tal. E o preço de um tour bus é muito caro, né? Eu acho que hoje em dia, depois da pandemia, ficou mais caro ainda, se eu não me engano, tá em torno de 2 mil euros por dia. Uou! É. Então, cada dia que você não toca e tá na estrada, é um gasto de comida de todo mundo que tá lá e do ônibus em si. Então, muitas vezes, por exemplo, você tocou no domingo, você tá indo pra uma cidade tocar um show na quarta, mas na terça tem uma cidade que tem um negócio aqui e dá pra... O cara vai pagar 2 mil e 500 euros lá pra você tocar e fazer aquele show que é menor, mas você já livra o que seria um custo pro próximo, né? Entendi. Então, você acaba fazendo o caminho que... E, claro, tô falando de uma banda de médio porte, né? Porque uma banda menor, nem de tour bus, viagens, viagens, mas de... A maioria das bandas que a gente vem falar... Van. Fiz turnê na Europa, tal, você vai ver, foi de Van. Legal, não tô aqui diminuindo. Só tô dizendo que não é fácil mesmo o negócio. Entendi, entendi. É engraçado. Ah, e aí o show pequeno que você fala é pra quantas pessoas? Tem de tudo, já fiz show... Não é a maioria, tá? Mas já fiz show com o Angra tipo pra 100 pessoas, 150 pessoas, entendeu? Entendi. E aí isso é o quê? Uma casa pequena mesmo? Normalmente são casas menores, mas ainda assim, tipo assim, uma casa pra 300 que tinha uma terça-feira no Arizona, sabe aquela coisa assim? Sim, sim, sim. Pô, os caras nem conhecem, a maioria nem conhece. Ah, vou lá tomar uma cerveja, tem uma banda tocando, sei lá. Entendi. Sei também, eu tô brincando. Mas é legal tu falar isso, cara, porque tem todo o glamour, tem o glamour que corresponde à realidade, mas tem um bastidor, tem algumas coisas ali também, que às vezes a galera não coloca na conta, né, cara? É claro que todo mundo quer tocar só, pô, nas melhores estruturas, nos festivais enormes. Claro. Mas tem isso que faz parte, né, porque tem 150 pessoas sem, que você vai tocar com menos dedicação, ou que o show é menos importante, né? Não, e outra, é o que eu falei, esse show ajuda a viabilizar que seja possível ter aquele outro que vai ser em Los Angeles sold out como foi o nosso, entendeu? Então, assim, porque tem um custo pra chegar lá, né? Tem um caminho. Sim, sim, sim. E isso foi num momento que a gente tava voltando, primeira turnê também sem o Kiko e tal, o que se fala hoje é que a gente não vai mais fazer isso, né? Não por, né, tá tudo bem fazer. A questão é só que é muito cansativo porque são muitos dias fora de casa, todo mundo hoje em dia tem filhos, todo mundo tá numa outra fase da vida. Ninguém mais tem vinte e poucos anos já. Exatamente. Então, tipo assim, cara, vamos, se tem cinco shows legais, vamos tentar fazer os cinco shows legais, mas é um caminho. Naquele momento fez sentido fazer, entendeu? Mas esse que vocês fizeram na Europa agora foi com o tour bus, então? Não, na Europa agora foi tudo avião. Ah, já foi tudo avião. É, mas foi por uma questão... Bom, eram seis shows e o espaçamento entre os shows saía mais em conta pra pegar o avião e o hotel do que pegar um tour bus e ficar... Era coladinho, shows? Não, por isso mesmo, porque tinha um espaçamento. Se fosse coladinho, são menos dias de aluguel do tour bus, por exemplo. Mas aí vocês ficavam no hotel, é isso? Ficavam em hotel e avião. Deu até pra curtir, então, a cidade. Deu, 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 deu. E tinha três festivais grandes no meio desses seis shows, então... Aí os festivais oferecem uma estrutura legal, né? Hotel e tal. Não, e eu vi um festival que vocês foram... Eu vi nos stories lá, cara, pô, a estrutura é mal, é uma tenda, assim, pra vocês. Qual que foi esse festival? Eu acho que o que você tá falando... Bom, a gente... Tão duas tendas pra vocês. Ah, sim, esse foi o do Sweden Rock. É, muito legal. Muito legal. Até mostrei, né? Falei, ó, aqui... Sim, é. Tinha um trailer e uma tenda. Isso, trailer. É, muito legal. Não, e ali, cada banda tinha um espaço daquele. Isso é super legal, cara. A Europa é realmente... Os caras, com relação à estrutura e entrega mesmo do serviço, é muito alto, né? E é engraçado que a Europa tem um público forte de metal, né, cara? Tem, tem fortíssimo. Em especial... É... Se você pegar Suíça, Suécia, Dinamarca, toda essa área ali é bem forte mesmo. Festival grande, né? É, não, é... É porque alguém... Esses festivais acontecem no verão europeu, né? Que são open air, né? Sim. Então, pô, vários desses países nórdicos ali, cara, no inverno escurece quatro da tarde, né? Impraticável tocar, né? Então, no verão, o nego aproveita e vem gente do mundo inteiro. Tipo, um monte de brasileiro lá. Tipo, os caras falando com a gente em português, pô, que horas vocês vão tocar? Então, assim, é um negócio que virou um... Uma atração turística também, além de tudo. Sim, entendi, entendi. E como que fica, assim, o público na Europa? É mais um público realmente europeu? Qual o percentual, assim, de euro? O festival é bem misturado, mas é mais europeu, claro. Ok. E quando é um... Por exemplo, quando a gente tocou... Quando a gente toca em Lisboa, por exemplo, tem muito brasileiro. Ok. Aí tem muito português, mas eu diria que talvez metade é brasileiro. Metade. E nos Estados Unidos? Muito brasileiro e muito americano também. Eu acho que depende... Na Flórida, brasileiro pra caramba, bicho. As coisas que a gente fez na Flórida foram engraçadas. É muito brasileiro. Mas aí, quando você vai pro meiozão ali, Texas, não sei o que lá, aí não tem, né? Pouco. Sim, sim. É mais americano. Então, depende muito... Como os Estados Unidos é um país muito grande, continental, né? É. Depende muito da região que você tá, né? Los Angeles, eu senti que tinha muito brasileiro também. Eu acho que meio a meio, talvez, assim. E aí, eu já emendo a pergunta, né? Que sobre viver é do metal hoje em dia, né, cara? Sim. Você acha que é uma realidade uma banda começando no metal agora? Cantar em inglês, cantar em português? Como que viabiliza isso? Como que você enxerga? Vocês estão em um lugar privilegiado? Por mérito? Sim. Mas pra quem tá começando? No Brasil, especificamente? É, tá começando aqui. Cara, é, metal no Brasil, eu sempre falo o seguinte, cara, vamos observar o todo, né? Você tem duas bandas que são mais conhecidas, né? Que é a Angrecia e Cultura. Você tem uma série de outras bandas que estão fazendo um trabalho muito legal já há muito tempo. Christian, Corzos, não sei. Uma série de outras bandas que, inclusive, muitas delas tocam fora do país. Tocaram fora do país várias vezes, várias turnês e tal. e você tem ainda um monte de outras bandas que estão ali naquela tentando conseguir o seu espaço, né? É... É difícil você falar, quando pergunta assim, viver de metal... Viver exclusivamente da banda. Então, mas em que nível? Morando aonde? Né? Vivendo como? Né? Entendi. Porque, por exemplo, se você perguntar, Marcelo, não seria possível você viver do... Eu tô falando do Angra, hein? Viver do Angra? Seria. Seria. Mas você teria vida... Você viveria desse jeito que você vive? Não. Não. Só do Angra, não. Então, assim, tudo depende de onde você quer chegar. Pra você, você fala assim, olha, cara, não. Eu vou ter uma banda aqui, vou tocar duas vezes por semana e tem alguns meses que não tem show, outros meses tem e em cada show eu consigo tirar ali, sei lá, se for tudo muito bem, mil reais. Você tá falando nos meses bons, oito mil reais. Dá pra viver com oito mil reais? Claro que dá. Um monte de gente vive com muito menos, né? Ah, mas passei dois shows dois meses sem tocar. Aí isso aí já... Já não é mais oito por mês, né? Você vai ter que fazer aquilo ali e durar esses outros dois meses mas que... Então, o que eu tô querendo dizer com isso é que não é fácil, né? Não tem... A gente não tem um histórico de muitas bandas que tem uma carreira boa a ponto de... Do cara falar, não, eu vivo da banda e pronto, acabou. Não faço mais nada. O cara... Talvez sepultura, seja esse cara. Sepultura, acho que sim. Sepultura, acho que sim. Mas, cara, sepultura é uma potência mundial, né? É interessante falar isso, cara, porque você tá falando de duas bandas, você tá falando de Angra e Sepultura, que tem penetração no mundo inteiro e tá aí há décadas. O Angra, eu acho que também, assim, os sócios ali, os caras que formaram isso, tipo o Kiko, o Rafa, hoje em dia o Felipe também, eu acho que eles têm... Eu acho que eles têm um resultado muito bom, porque tem outros... Não é só os shows, né? Sim. Não é só os shows. Então, assim, tem direito autoral, tem... Enfim, venda de merchandising, tem uma série de outras... Sim. Então, assim, eu não posso reclamar. Eu tenho um cachê que eu considero muito bom pra tocar no Angra e tal, e... E além disso, isso potencializa vendas dos meus cursos online também, tem outras coisas que eu faço, então é muito bom. Então seria complicado o cara ter a expectativa de viver só da banda, né, cara? Se eu vou virar um rockstar de uma banda de metal no Brasil, eu não aconselharia. Quem sou eu pra dizer pro cara não sonhe com isso, mude os seus sonhos, cara, é isso que eu quero, eu acredito, eu vou... Faz, porque de repente eu posso quebrar a cara. Sim. Você foi a exceção e deu pra caramba. Só tô dizendo que, assim, historicamente não é muito comum, né? E por que não o cara levar esse sonho e aproveitar a habilidade que ele tem de músico pra botar a guitarra dele em outros projetos, dar as aulas dele, ter um curso, alguma coisa, né? Aí já entra com a mentalidade mais empreendedora, né? Exato. Eu sempre pensei o seguinte, não sei como é que foi pra você, né? Mas, Matheus, eu pensava assim, eu quero ser músico, eu quero tocar guitarra. Tudo bem, o que eu gosto é de rock. Se um dia eu tiver numa banda de rock que é legal pra caramba, que tá fazendo coisas legais, ótimo. Mas se isso não acontecer e eu tiver dando aula, legal também. Se eu tô tocando na noite com uma banda lá que eu gosto, uns covers lá, era legal também na época. Eu tava disposto a viver de música fazendo o que fosse necessário fazer, né? Achava que mesmo não sendo o formato ideal, ainda era melhor do que eu fazer outra coisa. Eu pensava assim, sabe? Tipo assim, tudo bem, eu posso de repente estar lá fazendo, sei lá, não sei, vamos dar um exemplo, uma coisa que eu não fiz muito, mas um violão em voz com um amigo num lugar X. e a opção a isso, aí eu estar oito horas por dia no computador preenchendo uma tabela lá e tal, cara, me dá o violão, sabe? Acho muito mais legal, tem muito mais a ver comigo, sabe? Então, eu não tinha essa coisa assim, ou eu vou, só fico na música se eu ficar muito rico e ganhar um monte de dinheiro e ser reconhecido. Não, minha relação com a música sempre foi muito íntima também, e claro, eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar, que sou focado, me considero uma pessoa inteligente, então eu consigo aprender as coisas, então a gente vai crescendo, eu vejo, quando eu olho, sempre acompanho o teu conteúdo, eu vejo que a gente tem alguns pontos muito em comum, eu acho muito legal, eu estava até te falando no almoço, a velocidade e a consistência com a qual você posta conteúdo é impressionante, é uma coisa para ser estudada, eu fico ralando lá para fazer um Reels por semana, dois, e você aí, nessa produção em massa, eu acho isso louvável para caramba. E é tão engraçado isso, porque, eu estava te dizendo também, que eu encaro, que o meu Instagram é um trabalho, é um emprego, e às vezes as pessoas não entendem, quem não está dentro do negócio, ela acha assim, por que o Marcelo fica fazendo isso? Por que o Matheus posta tanto? Nossa, o Matheus só quer saber de Instagram. Não, cara, é tão, se fosse fácil explicar rápido, Até assim, preguiça, você fala, porra, tudo bem, vai, aquela coisa, né? Ah, virou blogueirinho, Aquela coisa assim. Então tá bom, então é isso, não vou nem explicar, porque senão eu vou ter que tomar um tempo tão grande aqui, não vai fazer diferença nenhuma também. e eu acho que inclusive essa fase já até dá uma passada, né? Eu acho que todo mundo já, cara, tem que trabalhar isso aqui, e a galera que não sabe trabalhar fala, preciso aprender a mexer nisso, né? É isso, todo mundo dentista, né, pra caramba, pessoal de estética, cabeleireiro, postando o tempo todo, antes e depois, virou uma coisa que assim, o pessoal entendeu que sem isso não dá mais, cara. É, e também tem aquele negócio, cara, tem uma galera que acha que vai mudar o mundo, né? Sim. Não, pô, tá assim, agora não é justo, não é justo, justo, eu já passei dessa fase de querer mudar o mundo, né, irmão? Eu quero mudar a minha casa, tá tranquilo já. Isso, 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 e eu vejo que muito essa galera que tem muita ambição de mudar uma coisa muito grande, às vezes o armário tá desarrumado. É, é isso aí. Né, então assim, galera, você começa mudando a sua vida, irmão. É, claro, se você não consegue resolver o teu próprio problema, cara, você tá querendo resolver um problema numa escala muito maior, né, aí tá aí, cara, tem que usar. E eu sempre falo o seguinte, esse negócio do justo e do injusto, o mundo não é justo, cara, o mundo é injusto pra caramba, mas por que que é justo você nascer num país legal como o Brasil e tem gente que nasce num país que não tem água potável e não tem comida disponível? É, e tem um cara que nasce na Europa. E tem outro que nasce na Europa. Na Suíça. É, então já, quando você nasce já não tem justiça aí, né? E a outra coisa que eu penso, é que essa coisa do... Ah, não deveria ser assim, deveria ser assado. Normalmente o argumento é... Ah, o mundo é injusto, não deveria ser assim, deveria ser assado. Aí você fala, não, mas não é justo mesmo não, mas a gente tem que se virar. É, mas se ninguém fizer nada, nunca vai ser justo. Beleza. Eu acho que você pode até fazer alguma coisa, mas enquanto isso não acontecer, e que talvez nunca aconteça, você precisa estar trabalhando, você precisa... Sim. Né? Tá provendo sua família, você precisa estar pagando suas contas. Você vai ficar o quê? Tipo, só tentando mudar pra ficar o que você considera justo e não fazendo nada... Aí cai naquele negócio de você virar uma pessoa amargurada, né? Exato. Porque você vê as pessoas fazendo o que você não gosta, tendo resultado... Sim, sim. E você fica, mas pô, também, né? Também tá lá, mas o cara tá fazendo a vida dele geral, né, cara? É, porque tá se mirando, né, cara? Aquela coisa, o pessoal fala assim, ah, tem aquela frase que eu adoro, né? Tipo, eu não lembro de quem é, nem exatamente o número de anos, mas o cara fala, tipo, demorei 20 anos pra fazer sucesso da noite pro dia, né? É, mas é isso, cara. E essa questão que a gente fala muito da consistência, e é engraçado, porque eu, assim, cara, eu lembro de Marcelo Barbosa, talvez há 20 anos. total, total já tava... Corveguitá, lembro que você também... Já era colunista da Corveguitá. Você teve... Foi colunista, você lembra que também fui? Eu lembro. Eu peguei rabiolinho ali. Quando tava acabando, né? Tava acabando, era tão bom. Eu me lembrei tanto pra entrar, quando eu entro, o negócio acabou. Que é engraçado, porque nós quebramos um fluxo de não ser pro São Paulo, né? É, você do Rio e eu de Brasília. É, tinha o Alex Martins também. Sim, também do Rio, verdade. Do Rio, mas o resto é tudo a galera de São Paulo. E nessa época, né, a gente tá falando sobre isso agora, a divulgação era, cara, se você apareceu ali, tu tá divulgado. Ah, sim. Não, ali era pesado. Ser colunista de uma revista dessa era, assim, era um certificado de que você era bom. Mas aí que tá... Poucos entravam ali. É, é. Agora você tem o Instagram e o YouTube que qualquer um entra ali. Não tô dizendo que é fácil e tudo, mas tá aí, cara. É, é isso. Não é uma revista fechada que só entra quem a gente quer, né? Exatamente, exatamente. E até eu lembro que depois tentou uma outra revista. Tentou. Tentou, né? Mais recentemente. Acho que fechou também. Fechou, não tem mais revista de guitarra. Não, eu não entendi nada. Acho que foi Total Guitar, foi isso? Total Guitar, acho que foi isso. Já tava lá embaixo, o pessoal entrou, eu falei, tipo, não entendi nada. Uma doideira, sei lá, tipo, o negócio foi. Banca de revista, né? Pouca gente vai ainda em banca de revista comprar uns caravão no YouTube, sei lá. Eu tinha, eu lembro que a Guitar Player norte-americana, não só a Guitar Player, cara, mesmo a Guitar Player brasileira, não era em qualquer banca em Brasília que eu encontrava. Não. Então eu já sabia qual era as bancas que normalmente tinha, mas às vezes eu chegava lá e, pô, não veio também. É. Ou aeroporto, aeroporto tinha. Cara, né? Era caro. É como se hoje fosse uns 60 reais, assim? Ah, sim. E eu saía de casa, tipo, dava um rolê, ia lá no ano, tipo, às vezes, meia hora pra ir, meia hora pra voltar pra comprar a revista, cara, porque tinha as entrevistas que eu queria ver, tinha as aulas, tinha as colunas. Boas aulas no final, né? É, exatamente. Pô, zoinho, né, cara? Eu tinha um professor meu de Cabo Frio, cara, aquele falecido, Demócrito Júnior, que ele assinava Guitar Player gringa. Oh! É, ele assinava, o pai dele tinha muito um poder aquisitivo grande, eu comprava pra ele de alguma maneira. E, cara, ele tinha, assim, cara, pilhas e pilhas. Ah, sim, né? Eu fiz, cara, uma pasta só de xerox dessas colunas que tinha no final, né? Caramba! Que eram 6, 7 páginas, né? Sim, sim, sim. Preto e branco, né? Preto e branco, né? Não, tinha um negócio que era absurdamente difícil, mas era o que tinha, meu irmão. Se vira e toca, né? Total, total. Muito bom. As VHS das... Que tinha um mofinho no meio. Cópia da cópia da cópia da cópia, sempre, né? Ninguém tinha o original, não sei nem quem tinha. Ninguém, ninguém. Não, o cara que tinha o original não liberava. É, exatamente. Era tipo, pô, minha tia trouxe dos Estados Unidos, né? É, exatamente. E, normalmente, você conseguia a cópia do cara, mas o cara não tinha a cópia do livro, do livrinho que vinha junto. Então, você tinha que ficar anotando as coisas também. Eu lembro que eu vi a videoaula do Paul Gilbert anotando no... É, é, é. Os leaks pra eu poder depois... Né? Tipo, pô. É. Eu tive uma videoaula do Hitchcock, sem que essa videoaula eu pirei. Eu tenho imagem de um dia eu sentado na sala da minha casa. Começa com ele jogando pinball. Fimpler, é, exatamente. É. E essa fita minha, cara, tava muito distorcida. E eu tinha dificuldade de tirar porque não tava nem no tom, nem na metade. Sim, sim, sim. Mas era... Vamos usar isso aí, né? É. Isso que você falou, né? Mais cedo hoje ainda, da... De como você acha que as gerações antigas, né? A nossa geração era mais focada, tinha mais força de vontade e tal, né? Por essa escassez de conteúdo, de material disponível, eu lembro que, às vezes, eu comprava um método, sei lá, Frank Gambale, Speed Picking 1. Cara, eu só tinha aquilo pra estudar. Então, eu tirava todo, da primeira página, a última. Porque, assim, não é porque ah, eu sou extremamente focado. Não, não tem outra coisa. Sim. Eu estudo isso aqui, eu vou ficar tocando o que eu já sei, eu quero aprender coisa nova. Então, vamos. E eu fiz isso com alguns livros, com alguns métodos. E isso é totalmente inconcebível num momento em que você segue 60 guitaristas bons pra caramba, excelentes do mundo, e cada vez que você abre o YouTube tem 70 aulas novas. Sim. Como é que você vai... Não dá nem pra se aprofundar em nada, né? Você fica meio que... Especialista em generalidades. E você perde uma coisa que na música é importante, que é repetição, né, cara? Exato. Então, quando você só tem um método, você repete muito aquele método. Sim, sim. Não existe, gente. Tem quem tá estudando aí, cara. Música é uma repetição que a galera, às vezes, não tem noção do quanto precisa repetir. Sem dúvida. E a gente tá falando dessa questão de disciplina, né? O Malcolm Gladwell falou das 10 mil horas, né? Que foi baseado no estudo do Anders Ericsson. Tem um livro PIC também, né? É. Que ele fala das 10 mil horas. Engraçado que no livro dele critica o Malcolm Gladwell, sabia? É, ele fala que ele entendeu errado, né? É, que o Malcolm Gladwell entendeu errado. Mas eu acho que ele entendeu errado mesmo, porque no seguinte aspecto, né? Ele colocou como se fosse 10 mil horas de qualquer jeito, né? Sim, sim. Só do cara morar na mesma cidade que não sei o quê, porque ele de vez em quando pegava lá uma peça de computador e isso já contava como... É. E ele explica que não, que tem que ser a prática deliberada, né? A estudo deliberada. É. E aí ele fez o livro sobre isso, mas se você for pra pensar, na nossa época, bater 10 mil horas não era uma coisa tão difícil. Não, não. Era cedo. Seis, sete anos você bateu 10 mil horas. É, é isso. Né? Você pega hoje, você estudando uma hora por dia, quanto tempo vai dar um cálculo que eu não sei fazer? Não, então, por ano, 364, né? Vezes 10 anos... 3.650. Ainda falta mais uns 20. Não dá, não dá tempo. E aí a gente cai naquela questão, porque essas 10 mil horas de estudo deliberado é uma média em quase qualquer área de expertise, né? Isso, isso, isso. Então, se você estuda 5, 6 horas por dia, eu já fiz um cálculo que dá mais ou menos uns 7, 8 anos, né? Que é a época que a gente começou a tocar com 11, 12 anos, você é meio vagabundo no sentido de não precisar trabalhar. Tem mais 7 livros, é. Então, você pega até os seus... De 12 até... Tocando 6 a 8 horas por dia. É, até 18 anos são 6 anos. Já quase chegou naquilo ali. E eu vi com o vendo, cara, que dessa nossa geração e anteriores, né? A galera estudava muito e hoje em dia ninguém consegue mais estudar 7, 8 horas por dia. Sim, não existe, né? Ninguém mais estuda isso. Só um Pat McFendt, de repente. É. Chris Porter. É. É incrível isso, né? E uma coisa que eu... Que sempre me chama a atenção também é a seguinte. Eu tava vendo um estudo que o cara dizia que... Vai na... Não vai na contramão, mas é um contraponto ao que você tá dizendo aí. Que quem se dedica 18 minutos por dia, no mínimo, todos os dias, a uma habilidade, seja o qual for, já vai estar à frente de, se não me engano, 92% da população. Ué. E eu não duvido. Porque quem... Quantas pessoas você conhece que todo dia pegam uma coisa e estudam 18 minutos? Sim. Por 10 anos. E é muito pouco tempo. É frequência, né? É frequência. Então, assim, não quer dizer que você vai virar o Steve Vai, não é isso aqui. O nego já entende errado, já, até parece que com 18... Não, cara. Não. Eu estou dizendo só que a média é baixa e que você vai estar muito acima da média e a média é baixa justamente pelas pessoas não terem a consistência, não ter essa frequência, né? Sim. E aí se você tem... É frequência e intensidade. Se além da frequência você tem intensidade, amigo, aí você vai... É isso que vai ditar até onde você quer ir. O céu é o limite, né? Sim, sim. Tem um livro... Você já leu O Hábitos Atômicos? Já. Muito bom, né? Muito bom. Recomendo pra todo mundo aí. Eu gostei muito mais do que do outro. O Poder do Hábito, né? É porque esse livro ele condensou, né? É mais, né, cara? É mais mão na massa, né? Mais mão na massa. Outro livro é mais... Foi o primeiro, assim, né, cara? É verdade, é. E ele abriu um caminho, inclusive ele agradece o cara por ter aberto o caminho, né? Mas ele falou uma coisa que eu acho muito importante que eu sempre falo é cara, coloca na tua agenda em cada dia da semana um horário que você pode estudar. Pô, às 5h30 da manhã eu só posso 18 minutos. Mas estudo 18 minutos. É? Eu concordo plenamente. É? Você ganhou 18 minutos num dia que você não estudaria. Sim. Outra coisa que eu lembro desse livro que eu sempre respondo também nas caixinhas de perguntas lá é esse lance de você já deixar o ambiente preparado pra rapidamente você já estar estudando. Cara, se o cara deixa a guitarra dentro do case embaixo da cama o cabo enrolado dentro do armário quando ele fala assim ah, vou estudar ele já nem vai. Ele fala, eu tenho 10 minutos eu vou gastar 8 fazendo isso aqui vou pegar a guitarra já. Então eu já deixo o meu ambiente de estudo já a guitarra plugada tudo, eu só ligo tuf, já tô tocando. Sim. Já tá, entendeu? É, total. Eu também. Que ele fala se você tornar o hábito que você quer adquirir fácil e difícil que você não quer. É, televisão. O cara chega em casa e quer ver televisão pega o controle guarda no armário, né? Isso, isso, isso. E deixa a guitarra no pedestalzinho ali do lado da televisão. Sim, sim. Exatamente, exatamente. Ele fala também sobre prática de esporte também pode ser aplicado em música que é, cara faça tudo que você faça por exemplo o cara tem dificuldade com o exercício físico pô, como o exercício físico mais fácil que você consegue fazer é andar na rua na tua casa faz isso, cara. Mas não deixa passar oportunidade, né, cara? Sim, total. Eu acho muito legal esses livros a gente fala bastante sobre os livros. e acaba que é engraçado, né? Os caras falam assim ah, tem uma existe uma uma crítica uma um preconceito com o livro que eles até chamam de autoajuda, né? Esse tipo de livro. Sim, sim. Pra começar eu não considero autoajuda porque o cara tá me ajudando ele escreveu o livro, né? Tem alguém ali do outro lado não sou eu comigo mesmo autoajuda talvez eu imagino aqueles filósofos gregos que ficavam olhando pro horizonte e divagando sem ter nada às vezes sem saber nem ler e escrever tirando do nada coisas que até hoje o nego estuda, né? Sim, sim. Isso sim eu acho sinistro e talvez seria uma a autoajuda raiz, né? Ah. O livro ah, eu sou autodidata tá, mas autodidata como? Não, tem esses 15 livros aqui essas 25 videoaulas eu entendo que a gente tá dizendo assim eu sozinho sim organizei essa, né? Mas você tá tem vários professores ali você tá usando o material de muita gente que trabalhou e estudou a melhor maneira de ensinar aquilo e de passar aquilo, né? Ah, porque a palavra autodidata, cara é, na época que as universidades começaram era super difícil você ter acesso a isso mas formava um profissional de uma determinada área o cara que era um profissional naquela área que não tinha ido pra universidade ele era um autodidata era o notório saber, né? É, até por exemplo, direito sim no Brasil todas as as profissões em algum momento elas não vieram em faculdade sim direito era o cara era, aprendi aí, cara deixa eu falar autodidata deixa eu te falar um negócio hoje em dia você me diz se eu tô errado tem ou não tem mais aula de qualidade no YouTube de graça do que a gente tinha de professor há 30 anos atrás de maneira geral não é isso? de maneira geral só não tá organizado só não tá organizado que esse é o problema esse é todo o problema falta de curadoria, né? é, é e também, cara cá entre nós, tá? tem muita gente que toca muito bem e aí descobriu que ensinar na internet ensinar no YouTube é um negócio legal e aí, cara às vezes tem coisas que não estão corretas ali, entendeu? o ensino o cara tá fazendo certo mas na hora de ensinar nomes, conceitos que você vê assim você fala pô, isso aqui não né? tem muito disso, né? eu sei que é chato falar porque fica parecendo que eu tô aqui é fazendo tecendo críticas a outros músicos mas não é essa a questão a questão que eu quero trazer aqui é o perigo também de você não ter essa curadoria sim curadoria, desculpa porque beleza se você aprende ali aquilo errado às vezes aquilo vai empacar pra você lá na frente total uma coisa que porque a base não foi sim tem uma universidade online que você faz você se forma em várias matérias de graça só com vídeos do YouTube os caras fizeram eles pegaram uma equipe e eles falaram o seguinte cara, a gente vai fazer um curso só com aulas do YouTube a gente vai montar uma grade professores diferentes e tal e o cara vai se formar só vendo vídeo do YouTube mesmo olha que loucura eles conseguiram fazer vários cursos filosofia sociologia só com vídeo do YouTube só que teve uma curadoria claro os caras fizeram uma filtragem e tal cara, mas aí pra você pegar o diploma que só paga pra pegar o diploma você se forma de graça dois, três anos estudando vídeo do YouTube cara, que loucura impressionante depois vocês procuram esqueci qual é o nome do negócio mas achei a ideia sensacional é isso que você falou é interessante porque ao mesmo tempo que tá mais fácil do que nunca ter acesso à informação me parece mais difícil do que nunca você conseguir focar na informação certa e seguir aquele rumo ali, né como a gente tava falando essa coisa às vezes o menos é mais mesmo sim mas sabe que Jesus falou do joio de trigo, né as pessoas às vezes não entendem porque Jesus falou de joio de trigo sabe por que qual que é o problema do joio de trigo? não é a semente é idêntica ah, tá então quando você olha na sua mão você não sabe distinguir o que é joio e o que é trigo você só distingue depois que começa a crescer entendi então você precisa deixar crescer pra distinguir o que é bom o problema da internet é isso muitas vezes cara, você não tem habilidade de distinguir o que é bom claro você vai em barca porque a qualidade do vídeo é boa sim porque por alguma maneira você se identificou com o cara e talvez você possa estar aprendendo algo que vai trazer pra você um empacamento de conhecimento total ou então aquilo que sendo mais uma coisa que mais acontece aquele cara que não sabe nem o básico e aí pega uma aula super avançada de, sei lá sweep picking pô, isso que você sabe que tem nas caixinhas, né o cara pergunta pro negócio de menor melódica você sabe pô, cara não estudou nem bem a escala maior e o cara já tá interessado na menor melódica porque ele viu Marcelo Barbosa falando que gosta de usar a menor melódica e isso é legal não tem problema essa mordidinha do bichinho da curiosidade é interessante só que ele tem que saber que ele precisa passar por um caminho pra chegar na menor melódica ele precisa entender uma série de outras coisas e isso acontece de novo demais na caixinha de perguntas também assim ah, em tal tom em tal acorde é empréstimo modal aí você vê não existe a menor possibilidade vamos supor daquele acorde ser um empréstimo modal porque não cumpre nenhuma das aí você entende que o cara ouviu o passarinho cantar não sabe aonde e tá querendo tipo se eu não sei o que é deve ser um empréstimo modal e não é assim tipo qualquer coisa que você não sabe o que é um empréstimo modal então me parece isso sabe que as pessoas não querem não querem caminhar o caminho querem atalhos sim né querem falar de coisas lá avançadíssimas e não sei o que e aí cara você perde duas coisas você perde o prazer da jornada que ele é muito legal também você ir descobrindo as coisas entendendo como funciona e tal e você perde a oportunidade de realmente aprender algo de realmente dar eu acho cara depois de a gente ficar mais velho a gente fica mais humilde também mas assim eu recebi uma pergunta na caixinha que era o seguinte o cara falou o seguinte eu estudo guitarra há dois anos e estudei os modos a menor melódica a menor harmônica tal qual o próximo passo eu falei pô cara entendeu tudo errado esquece volta pra base eu tô fazendo eu faço faço muay thai e comecei a fazer jiu-jitsu novamente fiz já 20 anos atrás tá todo roxo aqui no braço mas o cara viu que eu sabia fazer algumas coisas e ele falou eu falei cara eu quero aprender do zero do zero basicão cara não tô com pressa não quero participar de campeonato quero aprender bem e eu gosto de voltar a estudar algumas coisas assim que tá longe da nossa esfera porque você cara se torna até um professor melhor claro né claro não é eu eu realmente acredito que assim são poucas as pessoas que que tem essa essa humildade de falar cara não eu vou vou seguir aqui o percurso né vou seguir essa trilha né porque quando você tá no começo da trilha ali às vezes o professor manda você vamos supor o cara fala olha você precisa saber identificar qualquer nota no braço da guitarra ali automaticamente pro cara não faz sentido você fala cara mas por que ele ensina uma música isso aí então se você não confia no processo não confia no cara né nessa hora você tem que dar aquele salto de óleo vendado você fala cara eu vou fazer porque esse cara sabe o que ele tá falando ele dá aula mó tempão tem um monte de cara que toca bem aí que fez aula com ele não é possível que ele sim tem que partir no pressuposto que o cara sabe o que tá fazendo você viu o vídeo do Steve Vai sobre isso não não que ele falou que foi uma aula com o Satriani chegou um dia o Satriani falou assim pô cara pega na próxima aula você tem que memorizar todas as notas do braço de instrumento e foi que teve um bloqueio não conseguia na outra aula o Satriani e aí ele não memorizei ele falou cara volta pra casa mas é isso e o Steve Vai falou assim ele ainda pegou meu dinheiro tipo assim aula dada me paga volta pra casa não lá no tanto no GTR quanto no MB Guitar Academy essa parte de nota no braço eu considero não sei se vai concordar comigo ou não mas quando a gente fala de informações básicas na guitar eu considero duas que eu gosto de passar pra frente quando a pessoa já tá bem dominando isso notas no braço e classificação de intervalos é intervalos total intervalos é o alicerce pra tudo tudo né e eu digo mais tá eu digo mais você sabe disso que você estudou na Berkeley é eu falo que a língua é qualquer língua que você vai aprender você tem aqueles quatro skills né que são dois de input e dois de output a leitura e a escrita um input outro output a fala e a escuta né e na música eu considero música uma língua então tem a mesma coisa então quando você fala de intervalos uma coisa é você olhar o intervalo no braço e pelo shape identificar ele outra coisa sem estar olhando você ouvir e saber que intervalo é aquele outra coisa é você cantar você fala assim ó a fundamental é essa aqui ó canta uma terça maior cara eu vou dizer o seguinte você pode pegar músico experiente bom pra caramba eu te diria que 90% não faz isso não tem e qual o problema disso ah mas ele é guitarrista porque não é isso é porque como você vai estar sabendo que som você está ouvindo na sua cabeça porque em tese o instrumento é pra você expressar algo certo então você ouve antes na cabeça ou quase em tempo real se você estiver improvisando e executa no braço do instrumento se você não faz ideia do que seja eu acho que assim está faltando um dos elos da corrente ali e mesmo esse cara que toca muito bem e não faz isso só iria se beneficiar se conseguisse fazer só iria melhorar iria ficar melhor ainda se ele já é incrível sem fazer ah o fulano é maravilhoso é o melhor que está isso do universo ele não faz ah tá então se ele fizer ele vai ficar ruim vai piorar entende essas lendas é exato e se você é capaz de cantar você é capaz de tocar né cara sim e quando eu falo cantar as pessoas acham assim mas eu sou desafinado sou mau cantor não não é isso você não precisa ser cantor você pode cantar você pode estar desafinado pode estar um pouco mais alto um pouco mais baixo mas você tem que ter uma clareza em como as notas se relacionam né em termos de intervalo e cara assim o guitarrista ele é muito visual sim isso é uma coisa muito ruim sim tem um lado muito ruim porque você olhando você consegue memorizar shapes você memoriza os intervalos só que se você pegar na música um saxofonista não tem esse recurso um trompetista não tem esse recurso um vocalista não tem esse recurso entendeu obrigado a trabalhar muito mais o ouvido né exato a guitarra por ser muito visual as vezes o cara fica muito preso em desenhos e não desenvolve quando eu cheguei na Berkeley a matéria que eu mais tive dificuldade foi percepção imagino porque eu entrei lá cara dia um já era a escala inteira e já tava todo mundo ok com aquilo eu falei meu irmão vou ter que dar um gás porque pra quem já estuda na Europa já vem de escola até nos Estados Unidos o cara já tem aula de música desde a quinta série sexta série e o que tem na aula de música é isso aí leitura sofejo eu fiz um curso de codalha uma vez num curso de feirão desse e o cara era não lembro de que país europeu desde que estudei isso no colégio solfejo e quando ele viu que a maioria da sala era de músicas e não conseguia fazer aquilo sério ele parou e falou assim mas como vocês tocam ele não entendeu mas vocês são músicos profissionais mas como vocês fazem pra tocar você entende que é tão fora da realidade é louco isso explica pra galera o que é o codalha pra galera não boiar codalha é um método que facilita esse lance da percepção porque o solfejo ele se relaciona intimamente com a percepção e o codalha em específico é um dos muitos métodos que se tem eu acabei abandonando muito rápido porque nessa época eu era desse time que achava que isso eu tinha que estar estudando guitarra então eu fiz esse curso intensivo mas assim é que o codalha fala do dó móvel exatamente você usa dó ré me faça solace dó pra qualquer tom que facilita pra caramba eu acho legal isso aí eu acho isso aí incrível não importa você toca no fá mas você chama de dó porque aí você mentalmente usa ali as relações eu acho que facilita bastante também eu lembro que quando eu fiz um curso também como ouvinte na UNB com o Borromil Med e ele usava os números da escala era quase que um dó móvel porque era 1, 2, 3, 4, 6, 7 não importa quem é vai ser 1 e a relação dele com 2 vai ser a mesma sim, sim mas por exemplo quando eu faço preparação de aluno que quer ir pra Berklee na audição uma coisa que eles pedem é o seguinte toca um acorde de dó ou pode ser mi alguma coisa eles vão tocar duas, três notas então assim pra você ouvir o som e entender essa relação foi terça, segunda e tônica aí você tem que ouvir cantar e tocar depois então isso cara pra guitarrista pode ser às vezes uma coisa basicazinha não vai né não vai então eu sempre trabalho muito isso aí é muito legal porque quando você pensa no Kodaly ele te dá essa manha é um mi maior você ouve a terça é o mesmo som de terça do dó sim é o dó mi é o dó mi eu tinha separado aqui Barboas umas perguntas pra gente fazer e é o seguinte vocês usam muito teclado orquestração tem coral no estúdio vocês fazem como no show tudo VS quem solta o Bruno a gente tem um computador da banda o Bruno dispara lá e é legal porque a gente todo mundo toca tirando o Fábio a gente toca tomando de Ineer o Fábio não usa o Fábio é old school ele não consegue se adaptar com o Ineer a gente tá ainda forçando uma barra porque pro vocalista eu acho que é uma das mais importante do que pra qualquer um o cara ouvir bem a voz dele não precisar fazer força mas o Fábio é um um cara como ele mesmo disse particulares e aí vocês voltam o VS então e se tiver que improvisar alguma coisa tem espaço pra isso não só nas músicas que de repente tem um um final lá uma outro que fica muito tempo repetindo a mesma coisa e aí já se fala ah não aqui daria pra ficar solando alguém enquanto não tem no original mas aí beleza mas não rola muita improvisação então quando vocês no show assim se o público tá correspondendo em algum momento não dá pra não não tem isso a música acaba na hora que ela acaba então sempre a mesma coisa todo show a mesma coisa que é bom que traz uma previsibilidade né é por outro lado você perde um pouquinho dessa parte aí mas são os ônus e bônus de hoje em dia você tocar com cara veja bem a gente viaja com a nossa mesa de som né uma X32 cada um no seu celular tem o seu retorno tem a sua mesa de som ali pra botar do jeito que você quer ouvir que não atrapalha nada do que o outro quer cada um com o seu retorno de um jeitinho mais bacana ali então tudo isso todo esse sistema cara faz com que a gente consiga entregar um show de qualidade quase que devender quase que devender com muito pouco tempo de passagem de som porque já é a mesma mesa de som sempre só passa os cabos não sei o que daqui a pouco já tá rolando então sim é claro que todo e qualquer sistema vai ter vantagens e desvantagens talvez uma das desvantagens seja essa que você tá falando mas é um preço a se pagar pra e no nosso estilo metal metal desse tipo assim não é uma coisa tipo por exemplo eu lembro que eu gostava muito ainda gosto do Deep Purple cara o Deep Purple tinha uma influência fortíssima de DJ perdão de blues né de rock clássico eles são eles são parte desse movimento do rock clássico né então tinha muito improviso cara cada show era um show e tinha um momento lá e aí porra dinâmica e não sei o que não é uma coisa que a gente faça sabe não é muito parte do nosso universo isso e tá tudo pra vocês tá tudo bem tá tudo bem tá e cara é os solos que você faz você faz em casa antes como se fosse uma composição nota por nota os que eu componho ou os que eu toco do Kiko não 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 os que você gravou é e vocês acabaram de gravar agora também exato exato cara eu tenho um método que é o seguinte eu gosto de ficar tocando em cima da harmonia eu faço um loop da harmonia do solo faço duas coisas fico tocando e de vez em quando em um momento ou outro já pinto uma frase ou uma ideia que eu falo pô isso aqui eu gostei então ela não começa do começo pro fim às vezes eu não sei o que vai ser o começo não sei o que vai ser mas aqui no meio tem um arpejo que eu fiz que eu gostei e eu mantive ele ali ah naquela hora daquele acorde eu vou fazer aquele arpejo e aí eu vou tentando outras coisas que funcionem com isso esse é um dos métodos que eu uso outra coisa que eu gosto de fazer e aí eu vou te dizer porque que eu não faço sempre é o lance de cantar antes né então eu penso em melodias quando é um solo mais melódico eu tento cantarolar algo e aí tiro o que eu cantarolei e aí coloco partes guitarrísticas pra conectar uma nota com outra etc e tal ah porque tem que ser cantarolável todo solo tem que ser qual o problema pra mim de ser cantarolável você também vai se engessar em coisas que você consiga cantar né se você quiser fazer um negócio que tem um salto de oitava lá e depois vai pra uma quinta e não sei o que uma coisa que na guitarra é possível mas na voz é complicadíssimo você não vai cantar aquilo nunca e tem compositores como Edu Lobo por exemplo que sempre compôs no piano e as composições deles são conhecidas por serem difíceis de tocar porque ele fez no piano sim exato então apesar de ser muito legal esse lance quando você quer dar um teor cantarolável a uma melodia de guitarra é muito útil essa estratégia de você cantar as melodias antes de tocar na guitarra porque isso é engraçado eu faço isso pra mostrar a gente tava falando de percepção vai conectar tudo aqui cara eu pego assim não sei se você faz isso eu pego um acorde qualquer maior ou menor normalmente começa com tríade depois eu posso fazer até com acordes com tensões e tal e fala assim não importa que acorde seja vou tocar aqui canta alguma coisa uma nota só o cara vai cantar uma nota do acorde ou fundamental ou terça sem saber pra entender a potência o quão importante é isso aí eu falo vou mudar o acorde aí eu pego um acorde de outro tom que não tem canta se o cara for minimamente musicalizado você vai falar tá aqui ele não sabe disso mas isso é física é o som que combina são os sons consoantes consonantes e então eu acho que tem um poder muito grande nesse lance de você cantar as melodias mas ao mesmo tempo tem que tomar cuidado pra não ficar tudo muito parecido porque você só usa mais graus conjuntos saltos menores então eu acho também que no metal tem uma cobrança de virtuosismo também sim especialmente metal melódico então assim você também curte isso e também quer botar um negócio que que te tire da zona de conforto você pô cara tem a oportunidade aqui de deixar um legado aqui do que eu tô fazendo mas você então chega no estúdio o solo já tá montado sim na maioria das vezes sim às vezes o produtor muda uma coisa ou outra essa frase no final estende ela mais não dá um bend nessa nota dá na outra beleza também mas eu já sei mais ou menos o que vai funcionar porque por exemplo dei o exemplo do não dá um bend nessa nota dá na outra de repente eu tava parando na fundamental aí eu na outra tem que ser a outra nota que faça sentido com o acorde que tá rolando esse é um conhecimento que eu vejo que muita gente não tem né tipo assim e é um conhecimento básico né se você for parar pra pensar qualquer música boa do mundo eu sempre brinco né faço o exemplo de Sweet Shadow Mine do do Gans né naquela parte da melodiazinha que ele faz ali entre uma estrofa e outra eu sempre falo cara olha aqui o que tá acontecendo na harmonia e são notas do acorde ele vai conduzindo né quinta pra terça quinta pra terça aí na hora que ele muda pra nota mais grave é porque ele já mudou o acorde né ele vai pra terça do dó e tal aí as vezes quando eu explico isso o cara fala ah mas duvido que o Slash sabia isso e eu falo não importa se ele sabia ou não ele sabia de ouvir do resultado ele sabia porque ele tem um ouvido bom né então assim só que se você não tiver um ouvido tão bom quanto ele e entender o que ele faz você pode criar as mesmas coisas né baseado na informação que a gente tá vendo aqui mas eu também te faço uma outra pergunta cara você tem no estúdio é meio que quase infinito que você pode fazer ali inclusive fazer uma coisa que cara tá te exigindo assim você tá pra tocar um negócio você pensa nisso porque você sabe que daqui a pouco vai ter um show e você vai precisar de tocar o que você tá fazendo ali quanto que você equilibra isso pra não claro faz todo sentido pra não ter esse estresse depois é olha só eu acho que eu acho que eu vi o Malm falando uma coisa muito interessante ele falou que no estúdio você não dá o seu 100% você dá talvez 110, 112 porque ali você tá sentado você pode emendar uma frase com a outra e aí a partir do momento que aquilo vira uma música e tá gravado aquilo é o seu novo 100% só que você é 90 então eu acho que essas técnicas de gravação quando elas evoluíram elas fizeram a técnica não só da guitarra mas de outros instrumentos evoluírem muito também porque o cara agora tem que correr atrás daquela nova ele fala beleza agora eu botei o patamar um pouquinho acima do que você faz isso eu faço quer dizer não intencionalmente não sempre tem coisas que eu faço que naquela música pediu a coisa simples que tá tranquilo de fazer mas eu me permito às vezes fazer um negócio que eu fiz de cara isso vai ser um encrenca e ter que correr atrás daquilo em um momento ou outro em uma música ou outra eu me permito fazer e eu acho importante fazer e você então na hora de tocar quando você chega pra tocar você já tá em paz com aquilo já tá embaixo da mão você sabe que você vai tocar aquilo em 70% da sua capacidade é mais ou menos isso? a ideia a busca é essa nem sempre acontece às vezes nos primeiros shows ainda tá sabe porque tem o fator nervosismo tem o fator ansiedade tem o fator tipo assim sentadinho no seu quarto com o metrônomo você tá fazendo agora tem a galera na sua frente o som não tá tão legal sei lá tem outras variáveis ali que você precisa fazer alguns shows também pra você realmente ser dono daquilo e qual que é a sua pedra no sapato de todos os alvos você tem que tocar coisas que não são suas muitas vezes sim você tem a pedrinha de sapato em alguma coisa ali? eu não tenho uma música em específico mas eu acho que o disco que tem mais coisas complexas assim que dá mais trabalho de maneira geral é o Tempo of Shadows eu acho que é um disco que o Kiko ali tava realmente ensandecido né e dá trabalho dá trabalho dá muito trabalho não é fácil você tem que tocar igual não olha não existe essa obrigação tá tem que ser tudo idêntico eu toco igual eu tento tocar igual por respeito a obra e por achar que quando eu vou num show de uma banda que eu gosto e chega lá o cara faz tudo diferente eu não gosto principalmente se é uma banda do coração que eu ouvia quando eu era criança sabe tipo adolescente aí você chega lá você já sabe nota por nota que o cara vai tocar então o solo você troca igual o solo às vezes se eu mudo é pouca coisa eu não mudo a ponto de se caracterizar entendi sabe tipo assim eu prefiro agora sim tem coisas e coisas por exemplo como é que você muda o solo de Hotel Califórnia não pode tá errado aquela é a composição exato agora tem outros solos que são mais genéricos que você vê que o cara fez de improviso sim você sabe eu já não estou mais falando de Angra que não tem tanto isso lá mas assim você fala cara aqui é um improviso que o cara fez eu vou fazer um improviso aqui e como vocês soltam um VS esses álbuns antigos vocês também tem as trilhas também disso aí o que eles não tinham de trilha foi refeito né contratou alguém que é porque tem uns uns lances de coral ali no Omni né ah não no Omni foi tudo disco mesmo a gente pegou aí já se pegava os stems e tal já era mais tranquilo e aquela música do Caveman por exemplo que tem uns lances percussivos e tudo mais também é se soltam também no VS sim foi gravado foi gravado foi um percussionista mesmo que gravou né mas na verdade tem uma turnê ou outra que a gente leva percussionista com a gente tem sido até o Guga o Guga Machado e assim é muito legal quando ele vai a questão é que existe uma cara numa banda como o Angra tudo é sabe a gente trabalha em alguns shows muito no limite ali então tanto de espaço físico quanto de custo de tudo né então nem sempre é possível e aí tem algumas turnês que a gente não porra legal vamos fazer com teclado e com percussão como aconteceu agora ano passado mas atualmente a gente está fazendo só nós cinco mesmo e cara vamos conversar do novo álbum aí a gente pode conversar sobre isso claro segredo do estado não né antes de ir pro novo álbum só pra fazer uma pergunta ainda do Omni que eu até tinha falado aqui em off com o Marcelo o Angra desde que eu comecei a ouvir ele sempre foi uma banda de metal melódico né e no Omni vocês gravaram uma música com a Sandy que canta absurdamente bem mas também com a Alissa que era do The Agones e está cantando com o Art Enemy que é defzão tem um estilo de vocal completamente diferente do Fábio né e como é que vocês chegaram nessa escolha como é que foi esse processo né de compor essa música com esse estilo de vocal super diferente do que o Angra sempre faz é legal a Alissa foi bem natural eu vou explicar já já porque foi ela mas a coisa de ter duas vozes femininas bem distintas era uma ideia que o Rafa já trouxe por causa da letra então é como se fossem as duas faces de uma mulher né uma face mais angelical qual é a música? Black Widow's Web Black Widow's Web e uma outra face mais que seria a Viúva Negra né e tal aquela coisa toda Black Widow's Web é a teia da Viúva Negra e aí a Sandy foi bem rápido porque ele é amigo e toca com o pessoal da família Lima ali e um deles é casado com a Sandy então já tinha um contato e tal e falou ah não custa tentar e por incrível que pareça ela topou de primeira assim achou demais fazer e tal e a Alissa ela é amiga do Fábio ah que maneiro ela já é amiga do Fábio e o Fábio falou cara eu posso falar né pô a Alissa tá no Arcanem pô tá mandando ver seria demais ter ela no disco e ele falou com ela ela topou então um foi por causa da rede de contatos do Rafa e outro do Fábio e na época gerou uma polêmica da Sandy não foi com a Sandy polêmica não lembro ah o pessoal esquentou a cabeça ah não a Sandy cara mas aí é porque tem um fofinha tem um pedaço eu achei super maneiro eu também tem um pedaço tem um pedaço da base de fãs que é mais radical que tipo assim nada a ver e tal e o Angra cara ele sempre fez esse tipo gravou com o meu outro nascimento né agora a gente tem nesse novo álbum uma participação especial muito especial que eu não posso ainda divulgar mas não mas é alguém que a gente ainda não divulgou o dia mas vai ser esse ano ainda e mais pro final do ano segundo semestre mais pro final do segundo semestre tá tá vamos lá já entramos assunto aqui álbum novo é então tem participações tem participações quantas participações bom tiveram algumas pessoas que essas participações já foram divulgadas até que foram foi o coro tanto masculino quanto feminino a gente chamou amigos da cena metal etc e tal ah tá beleza né e aí de artistas que não estavam nesse coro nós temos duas participações se eu não me engano talvez três é o que? vocal tudo vocal tudo vocal de bandas conhecidas ou artistas solos né ah entendi é nenhuma pista eu não posso eu ainda não posso dar um furo aqui o cara virei repórter repórter mas é o cara tal é como foi gravar com fulano já joga assim então foi só no vocal vamos lá cara vamos falar um pouco de como que foi o processo desse álbum vocês começaram a gravar vocês começaram a compor pra esse álbum quando? cara esse álbum foi uma loucura e é incrível ele ter dado tão certo e ter ficado tão bom na minha opinião na opinião de todos nós porque como já masterizou? já tá pronto pra lançar já poderia ter sido lançado não fosse alguns problemas que nós tivemos com a gravadora tive que trocar de gravadora inclusive mas agora já tá tudo certo a antiga gravadora eu só queria lançar no que vem e a gente queria lançar esse ano essa coisa toda mas por que vocês acham que ficaram tão bom assim? então eu ia dizer que foi eu sabia que ia ficar bom porque a galera ali toda é muito boa muito inspirada e tal difícil sair algo que não seja de alto nível que a modéstia me permita dizer mas eu não sabia a gente não tinha nada quando começou o processo a gente tinha muito pouca coisa pronta porque durante a pandemia a gente tentou compor a distância mas não funciona não é a mesma coisa quando tá ali na mesma sala é diferente né então o que aconteceu quando o Nego falou assim cara a gente vai fazer o seguinte a gente vai contratar o produtor a gente vai marcar os estúdios pagar e já tem a data e não tem as músicas foi assim até aqui você é ótimo você é ótimo aí meu amigo o Nego teve que se mexer e fazer música e encontrar e dar o sangue ali pra dar tempo de fazer tudo então eu eu sou muito ruim em algumas coisas de memória mas eu diria que a gente ficou gravando até o final do ano passado e começou a compor sei lá cara em maio entendi em maio sabe março por ali então assim fizeram uma pré de quanto tempo como assim a pré pré-produçãozinha a pré-produção durou uns dois meses tá aí você já entrou no estúdio com tudo definido né é não aí o que aconteceu tudo definido a gente já tinha as músicas que iam ser gravadas o produtor chegou e a gente pegou cara e mostrou as músicas e aí ele não essa parte tá muito muito longa corta pela metade essa parte aqui vem pra cá a gente ainda mexeu em algumas coisas quem é o produtor então desse álbum é o Dennis Ward entendi ele já tinha gravado dois outros álbuns ou três três outros álbuns com a Angra se não me engano ele fez ele fez com certeza o Rebirth e o Tempo of Shadows e eu não sei se fez também o seguinte mas não tô lembrado agora mas a pessoa resolveu fazer novamente com ele né deu certo lá atrás deu certo lá atrás né e ele é um cara sensacional mesmo muito talentoso pô tira um puta só é um cara incrível assim ele tem um instrumento dele ele é baixista ele é baixista ele é baixista e qual você acha a contribuição que ele traz assim cara cara ele tem uma eu acho que todo bom produtor tem que ter isso ele tem uma visão muito 360 muito ampla de tudo da música como um todo até de mercado assim de mercado de e também de estética musical mesmo e de tipo assim é olha nessa parte aqui tem que ter uma guitarra clean fazendo só essas duas notas aqui que vai complementar com o que tá naquela hora que ainda não tá tudo gravado você pode até não entender muito mas ele já ele já tá ouvindo como vai ficar quando entrar o teclado quando sabe entendi então muita coisa foi interessante por isso porque quando a gente gravou as guitarras tinha o baixo tinha a batera e a voz não tinha mais nada além disso e depois entrou a orquestra coros teclados e aí muita coisa fez mais sentido sabe você fala então por isso que é aquela parte isso é muito legal entendi e você já ouviu obviamente o resultado também sim estou ouvindo direto quantas músicas são 10 músicas 10 músicas e o que que tem de diferente desse álbum anterior pro Omni cara eu acho que o que tem de diferente vamos começar primeiro em quando você ouve o resultado assim tá mais condensado mais pesado mais comprimido ah legal bom o Omni ele tem até por uma característica do Yens né que foi o outro produtor ele tem uma sonoridade acho que talvez um pouco mais moderna um pouco mais quase que americana sabe mais para aquelas bandas modernas assim não não tanto mas em comparação com esse sim e esse claro não é comparado com os discos que foram gravados há 20 anos atrás com o Rebirth e tal ele não tem aquela sonoridade é mais moderno também mas ainda é um pouco mais europeu sabe aquela coisa um pouco mais legal isso é é eu gostei muito gostei muito do resultado gosto muito do Omni também mas tá então você é menos comprimido assim seria isso eu acho ele mais orgânico mais orgânico é é porque o Omni eu acho que tem bastante compressão tem tem é ele cara eu acho muito muito bom a mixagem do Omni também assim e tal mas realmente é uma linha né sim é uma linha é uma linha que é uma estética a gente tem que entender cara que que não existe por exemplo em termos de mixagem não existe a mixagem é uma mixagem né você poderia ter dez boas mixagens sim e aí você tem que escolher uma porque é a que vai ficar é a que vai pensar o disco então assim e esse negócio do resultado final cara é fala com gerações também né cara sim porque quando você remete a uma sonoridade mais anos 90 você agrada pra caramba quem tem aquela aquele som na cabeça no acervo né sim total mas isso pra se comunicar com uma galera mais nova você precisa de entrar dentro de uma mix uma master mais moderna né cara e fica aquele bico a sinuca de bico do caramba né exatamente você não vai ter dois álbuns pra fazer um teste a B né seria ótimo né abençoa né tipo marketing digital né seria ótimo vamos deixar rodar aqui pra 500 pessoas e esse aqui pra 500 e a gente decide qual é lança não tem como mas o que você pode falar do álbum então cara cara é um álbum o pessoal fala assim ah tá mais isso tá mais aquilo o Angra ele sempre teve essa essa influência de metal melódico metal progressivo música étnica barra brasileira né e clássico e contempla esses quatro pilares de uma forma muito equilibrada muito legal é um álbum bastante emocional porque ele ele as letras e toda a atmosfera do álbum apesar dele não ser um álbum exatamente que fale só do mesmo assunto mas ele uma coisa recorrente nele é justamente esse momento que a gente passou em pandemia a ansiedade o medo tem letras sobre isso tem tem vários vários momentos que tem letras inteiras sobre isso e tem momentos né entendi então esse foi assim o pano de fundo de toda essa de toda de todo esse trabalho então eu acho que muita gente vai conectar porque não tem jeito né a gente brinca que ninguém saiu 100% ileso dessa pandemia né você pode até não ter tido a doença e tal mas cara todo mundo sentiu medo todo mundo ficou em algum momento assim eu lembro eu tava vendo ontem um filme na Netflix e no filme o cara fala assim no filme o pano de fundo é a pandemia né tá começando a pandemia e o cara fala assim nossa anda na rua as ruas tudo desertas né lockdown nossa parece o fim do mundo e o cara fala talvez seja e aí eu lembrei que em dado momento eu tenho certeza que não foi o único eu pensei cara e se esse negócio não vai ter cura mesmo e é o começo do fim daqui a pouco não tem porque pode acontecer sei lá né não tô não seria um absurdo né tipo surgiu uma doença que a gente não achasse a cura sim existe a possibilidade existe então assim eu lembro que eu tive essa sensação sabe tipo não de ficar com medo isso não mas passou pela minha cabeça isso então se a pessoa de repente tá num momento mais fragilizado é isso cara eu lembro que minha mãe ela ela vários dias chorava assim com medo ah isso não vai passar eu falei mãe não adianta você chorar tipo da gente meio querendo mas são são momentos que a gente viveu e que isso tá na gente né na hora assim sua mãe que tem 70 80 não não chega a 70 minha mãe é nova tem tipo 67 68 67 ela em 67 anos nunca tinha enfrentado isso não pois é pois é exatamente não é tipo assim meu bisavô pegou a peste lá de copa viu os 6 milhões morrendo mas é tua mãe minha mãe meu pai também não pegaram isso exato exatamente foi duro mesmo e isso é engraçado porque quando começou a pandemia teve um dia que eu cheguei pra minha esposa eu falei pô cara a academia não vai abrir vamos dar uma corrida aqui na rua sei lá vamos fazer alguma coisa que tá bravo ficar dentro de casa né e eu lembro que eu correndo na rua não tinha ninguém na rua e passou um carro de tipo era polícia alguma coisa assim vai pra casa e tal é por favor não fique na rua tal 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 eu falei caraca pareceu aquele filme que eu vi mesmo né o toque de recolher né teve teve muita coisa estranha né tipo assim uma coisa que eu não entendia por exemplo teve uma época lá que liberaram no parque da cidade podia correr né mas você tinha que correr de máscara eu tava sozinho no parque já à noite ninguém perto tinha a máscara comecei a correr aí vem o cara põe a máscara não pode meu amigo eu tô ao ar livre sem ninguém tem ninguém aqui nenhuma pessoa me diz qual é a lógica de não mas tem que pôr senão não sei aí você põe porque você não quer sei lá qual problema que vai dar né mas algumas coisas realmente assim eu ficava assim caramba mas pra quem que eu quem eu poderia caso eu estivesse contagiado ali teve muitos exageros muita coisa que não serviu pra nada que foi feito mas também é aquele negócio né ninguém sabia como em retrospectiva tudo é fácil né é não claro claro eu entendo isso também que bom que passou né mas enfim voltando ao álbum o álbum tem como pano de fundo justamente não a pandemia em si mas esses sentimentos entendi mais as sensações e as 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 dúvidas né daquele momento como é que vai ser agora né porra nunca mais vai ter show será é tinha umas coisas assim é a gente ficava meio né e vocês ficaram mais de um o que eu com o tempo sem tocar dois anos dois anos cara dois anos talvez mais um pouquinho porque a gente parou no final de um ano aí teve dois anos de pandemia caindo vários shows já que já tava marcado né nem me fale foi um período bastante turbulento e bastante de incertezas né eu não posso eu sou um cara mão na massa né cara assim como você eu sei que você é também o que aconteceu quando eu vi que o negócio ia durar quando eu vi que a coisa tava tipo assim eu falei isso aí não vai não vai ser um mês não vai ser dois meses o negócio vai embaçar eu fui com tudo pro online né eu já tinha o curso online então eu falei cara eu vou trabalhar todo dia nisso aqui e ao mesmo tempo paralelamente a isso o resultado do online de todo mundo já tava melhor porque tava todo mundo em casa comprando curso online então foi muito bom assim eu não posso não posso profissionalmente financeiramente o resultado foi bom não estou dizendo com isso né não quero que ninguém entenda errado o que eu tô dizendo não tô dizendo que a pandemia foi uma coisa boa estou dizendo que dentro aquele negócio do limão e da limonada né lendo daquilo ali a gente conseguiu ter um resultado muito bom e isso foi o que me deixou um pouco mais tranquilo porque num primeiro momento eu com escolas físicas e não sei mais o que eu tava assim cara como é que vai você manter isso sabe tipo você fica cheio de dúvidas né não é engraçado porque você tá falando isso nós não mandamos ninguém embora na pandemia de funcionários da escola presencial eu também não na época a gente se desdobrou pra caraca foi um período muito difícil principalmente pra minha esposa que administra tudo lá né e tem um coração muito grande mas eu lembro que a gente fazia uma mentoria e veio um cara de Israel que fala aquele português meio amarrado assim aqueles caras pão duro assim né e sei lá tinha duas semanas né o cara falando o que ele tava fazendo mas aqueles caras radicais sabe eu já cheguei pro cara que é dono do meu irmão eu falei não vou pagar mais ou você me cobra 10% do valor ou eu não vou te pagar não sei que ele mandei todo mundo embora aqui não sei que a gente falou assim caraca meu irmão caraca o pessoal tomando as medidas assim agressivíssimas né é eu graças a Deus consegui segurar a pandemia inteira porque eu segurei mas segurei assim chove até quando eu consigo né bancar salários neguinho quando tudo fechado e tal mas graças a Deus deu certo né conseguiu segurar então vamos falar cara eu falei que a gente queria falar um pouco mais desse na reta final aqui desse lado empreendedor né cara eu acho que a gente tem de certa forma não uma obrigação mas um papel que a gente cumpre né cara que é falar sobre isso a gente fala sobre isso há muito tempo a gente tem cara isso é um ponto que a gente tem muito em comum essa busca por conhecimento por estudar que também a gente curte isso né cara vamos começar aqui cara livros que você leu que você acha que pode ajudar a galera vamos falar de livros eu nunca falei sobre isso aqui em um podcast bom eu gosto muito do Meditações né do Marco Aurélio do Marco Aurélio exato gosto muito desse livro eu gosto muito de um livro de um filósofo argentino chamado José de Engenheiros ele se chama O Homem Medíocre é uma porrada na cara atrás de outra sabe aquela coisa bem assim é tratamento de choque né e eu até indiquei os dois pra uma amiga minha e ela leu Meditações ficou encantada né falou nossa esse Marco Aurélio é um cara era muito diferenciado mesmo esse imperador e tal quando ela leu o outro ela falou eu não sei ainda o que pensar desse porque ele é mais né isso eu nunca li não Marco Aurélio é isso dele leia que você vai gostar legal você vai gostar esses dois eu acho legais assim pra começar sabe e aí cara existe uma é até difícil escolher um ou outro porque por exemplo não precisa escolher não vamos falando dependendo da área por exemplo a gente fala de finanças eu gosto muito do Segredos da Mente Milionária esse livro ele tem um nome feio né que fica parecendo um livro piegas mas ele eu acho que é o primeiro livro um cara que quer destravar alguns pontos sobre mentalidade é o que eu falei não é um livro técnico não é mas ele destrava é sobre mentalidade ele destrava porque o músico principalmente não só o brasileiro mas se você é brasileiro e der músico cara você tem um monte de travinha ali sabe com grana tem mesmo medo de falar de dinheiro de comprar de se valorizar de juntar acumular exato acumularia de dinheiro até o julgamento por quem tem também né esse cara se ele tem dinheiro ele é bandido isso né e o que não é verdade existe sim quem tem dinheiro é bandido mas existe sim quem tem dinheiro e trabalhou de forma honesta claro e esse em termos de eu lembro que de mentalidade eu gostei muito desse gostei com ressalvas porque acho que fala muito do mercado americano né mas tem coisas muito legais para rico e pai pobre você já sabia né você falou do mercado americano eu lembrei eu acho que ele funciona mais para lá em alguns aspectos algumas coisas que ele fala mas fala muito sobre mentalidade também a parte de mentalidade é a parte que eu acho legal né tô falando ainda da parte de de finanças né você leu os axiomas de Zurique sim ali também legal também também facinho de ler fininho que já é um pouco até mais técnico já é um pouco mais técnico na área até de investimentos isso 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 né e renda variável né sim é gosto desse também e aí bom a gente tinha falado de produtividade de estilo de vida e tal a gente falou dos dois lá né do poder do hábito e hábitos atômicos eu gosto do hábitos atômicos eu recomendo mais ele é eu também recomendo mais ele né eu acho que ele é um livro essencial pra quem quer né eu gosto eu gosto do Pique que você falou também gosto muito né que em português é direto ao ponto direto ao ponto né eu acho que foi você que me indicou ele inclusive foi não foi eu lembro que a gente começou sobre ele eu lembro que você tinha me falado dele aí eu esqueci e um dia eu te liguei só pra né vem cá qual é o nome da gente que você falou né é foi é gostei muito desse livro é gosto muito do pô eu tava com outro aqui na cabeça eu esqueci calma aí direto ao ponto ah aquele do One Thousand Real Fans é esse o nome como é que é mesmo A Thousand True Fans True Fans é esse é bem legal qual é o meu livro ele é de quem é o livro você tá falando do Kevin Kelly é um livro que o cara basicamente ele prova né que você que você não precisa ter um milhão de fãs pra viver de uma coisa que você faz mas é porque eu tô te perguntando isso porque o Kevin Kelly ele escreveu um artigo chamado A Thousand True Fans certo mas é um artigo não é um livro bom então é um artigo dessa grossura assim é então tem um livro que eu não sei qual que é por isso que eu tô te perguntando te passo agora aqui calma aí mas não é dele então o livro será que é dele? será que ele fez o livro depois? eu não lembro o autor cara eu não lembro o autor entendi A Thousand é foi um livro que esse artigo é muito legal A Thousand True Fans foi um livro que se eu não me engano o não é o o o Tribes não? não 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 é um livro que o Vitor Damas me indicou inclusive deixa eu ver se eu tô falando besteira enquanto ele tá procurando aqui gente tem um artigo chamado Mil Fãs Verdadeiros você deve encontrar algum resumo aí que o Kevin Kelly ele fala de que você tendo mil fãs que suportam o seu trabalho curtem o que você faz você vive uma vida como um artista então você não precisa de um milhão de quinhentos mil né sim achou? ele mesmo aí a capa ah tá ah entendi é porque acho que depois ele fez um livro eu nem sabia que tinha um livro ah legal é ele fez esse livrinho aí é um livro fino também assim fácil de ler eu li no no Kindle eu não sei exatamente o número de páginas mas e aí cara é eu alguns desses ah por exemplo teve um que eu li que eu adorei adorei esse eu acho fantástico mas esse você tem que ter paciência e tem que querer ler que ele é difícil eu lembro que eu li um parágrafo e o cara não entendi voltava o cara o cara é muito inteligente o Antifrágil ah Nassim Calé esse cara olha eu vou falar bicho você é bravo você é bravo meu irmão e eu pensava em desistir e lembrava daquele vídeo do professor de filosofia o Clóvis de Barros Filhos falando do hábito de uma leitura difícil né você já viu esse vídeo aí que ele fala não não vi não ele tá numa aula ele filmou ele tá numa aula ele basicamente falando assim cara vou passar um texto aqui pra vocês só lê a primeira e a segunda página você não vai dar conta já aí ele fala assim que ele não consegue ele falou cara isso é uma questão de bril como é que alguém escreve algo que eu não consigo entender eu vou ler aquilo até entender ele entra nessa né e aí eu lembro que eu às vezes pensava eu falava não cara mas esse livro tá difícil demais eu pensava não vou desistir dessa parada não é possível e foi a melhor coisa que eu fiz porque realmente tem insights ali muito interessantes ele é muito inteligente ele escreve muito bem é exatamente ele tem o cisne negro dele também que é muito legal então eu ainda não fui pra esse eu tô doido pra ir mas eu fico com medo eu falo pô foi tão difícil terminar o outro será que eu vou mas eu vou ler assim em algum momento eu vou não é que eu lembro quem tava lendo esse livro aí eu falei eu até mandei mensagem eu falei rapaz você tá indo pro lugar complicado foi o Maurício Alabama a mulher é praba aí tem que ter paciência tem que estar concentrado tem tem que estar concentrado se você tá lendo ali e você deu uma viajadinha você já perdeu já perdeu o foco ali e é o tipo de livro cara que você demora às vezes uma página pra entrar no negócio né uma página uma página e meia é é verdade eu tô sempre lendo alguma coisa assim infelizmente hoje eu não leio eu já li mais na minha vida eu quero voltar com esse hábito hoje eu ouço muito podcast né eu enfim faço outras coisas um monte de curso online eu compro um monte de curso online acho que a metade eu não vi não dá tempo cara eu vou te falar uma coisa sobre livro cara eu tava com uma época aí que eu passei ruim de leitura isso me faz mal porque eu sempre li muito e eu sempre aprendi muito lendo pô não tava lendo nunca dava eu falei cara vou inverter vou começar a ler de manhã e comecei a botar antes da academia acordo e tal e eu leio dois livros de manhã que é mais voltado a área devocional espiritual minha né como cristão e eu leio um outro livro tô lendo um livro agora chamado a mentira da racionalidade muito bom esse eu não li não eu gosto muito de ler livros sobre a neurociência neurociência submente por que que a gente pensa de uma maneira ele começa o livro do seguinte cara o ser humano não é um ser racional melhor coisa que o cara fala é o ser humano é um ser que racionaliza a emoção porque ele na verdade a gente age instintivamente mais de 50% das vezes depois valida com a razão depois valida né porque a parte nova do nosso cérebro que é a parte mais fina no córtex profrontal né sim sim mas a gente acha que que as nossas decisões são muito racionais na verdade não são inclusive o bom vendedor sabe disso né o bom vendedor ele foca na emoção total ele não vende ele não vende pela razão né tem os gatilhos mentais ali tem toda aquela né tem aquele livro clássico também do Roberto Celdini da Armas da Persuasão Armas da Persuasão sim é um livro bom pra galera ler é só pra gente fechar o assunto do livro então eu concordo com o Marcelo eu acho o Hábitos Atômicos excelente vai ser bom pra pra sua vida pessoal mas também pra dar aula entender sobre isso tem um livro pra quem é professor que quer dar aula também chamado Aprendendo a Aprender da Barbara Oakley Aprendendo a Aprender é muito bom esse livro pra quem é professor entender como que como se aprende na verdade né fala muito da questão da repetição fala muito sobre música interessante é legal o pique também né interessante que vários exemplos que ele pega é da música né e ele tem um estudo sobre o ouvido absoluto né você lembra disso é eu lembro claro que eu lembro que até hoje a galera vai o ouvido absoluto é dom pô lá tem um estudo lindo sobre isso maravilhoso né que desmistifica isso né lembrei de um que eu gosto muito que o nome também é ruim que o nome também que é o como fazer amigos influenciar pessoas esse livro eu já li ele duas vezes eu acho que eu vou ler mais umas cinco até morrer assim de vez em quando tem que dar uma revisada sabe tem que dar uma revisada é tão legal é cara se o cara segue aquele ali vai ser bem sucedido não tem jeito cara não tem jeito é uma fórmula é uma receita de bolo aquelas coisas que aqui esse livro pra mim é um confronto porque eu sou ruim na maioria das coisas que tá ali ah eu também essa questão de por exemplo a minha esposa é extrovertida ela a amiga manda presente lembra o aniversário de todo mundo lembra eu sou horrível com isso eu sei exatamente o que você falou você também é horrível com isso eu sou bem fraco eu já nem falo quando é meu aniversário pra ninguém porque eu esqueço dos outros ah sim eu falo pra ninguém se sentir mal de não me dar ou até mesmo já não dou cara mas a minha mãe ela era muito Dale Carnegie nome do autor né você é bom dia decorar o nome dos autores também eu só sei o nome do livro e olhe lá mas a minha mãe cara ela é advogada e ela é uma cidade de Cabo Furio pequena o que que a minha mãe fazia todo Natal ela comprava um panetone pra todos os funcionários do fórum caraca todos os funcionários ela dava e quando era um juiz alguém assim ela dava um panetone mas um extrazinho né cara tudo que ela precisava de poxa tô precisando desse processo aqui perinha fica tranquilo é lógico vou pegar pra você ali e tal eu olho pra você aqui fica tranquila sempre tinha uma camaradagem sacou e era sempre ver ela fazendo isso e eu faço nunca fiz isso entendeu mas é porque a minha mãe foi forjada lá no mato de São Geraldo sabe que o negócio era difícil tem algumas coisas né cara que assim ela não aprendeu isso isso é ela e aí a gente é possível a gente através da observação falar pô fulano por exemplo tem algumas pessoas que eu admiro e que uma coisa ou outra eu consigo modelar eu falo assim pô isso é legal que esse cara faz eu tenho que fazer mais isso preciso melhorar nisso né é entendeu e não é porque de repente alguém ensinou aquilo às vezes é do jeito do cara mas é possível aprender também sim a minha mãe até hoje ela manda mensagem pra mim e fala assim aniversário da sua prima manda lá parabéns é aniversário da sua prima Renato eu mando aí porque ela isso isso é importante cara cara olha só olha como o networking é importante você poderia não estar no Angra se você cara não tivesse relacionado com essas pessoas que te levaram lá eu não estaria aqui também agora dando essa entrevista mas é bizarro cara networking é muito importante fazendo amigos influentes em pessoas é sobre isso é sobre isso você tá na memória das pessoas tá relembrando tá sendo gentil como você conversa como você faz uma crítica sim sim e você sabe que nesse livro Armas da Persuasão ele fala de um caso de um cara que mais vende carro no mundo ele entrou no Guinness eu acho que eu lembro disso mas vai lá vai lá aí ele é o que manda o cartão de aniversário do carro isso aí ele perguntou como que você consegue vender tanto carro aí ele fala assim meu irmão eu tenho a data de aniversário de todos os meus clientes então ele manda por ano 5 ou 6 vias de contato com o cara Natal aniversário dele outras datas importantes então o cara tá sempre pô carente boa vou trocar meu carro com ele ali não dá tempo do cara pensar num outro e a gente demora pra trocar de carro eu nunca comprei carro com a mesma pessoa você fica alguns anos eu não lembro quem foi que me deu tá vendo os caras mas esse negócio de relacionamento é uma coisa muito bizarra por exemplo quando eu comecei a fazer o Starling Cast eu tenho um novo nível de relacionamento com as pessoas eu fiquei pelo menos duas horas aqui na mesa tem gente que eu não conhecia que eu conhecia e as pessoas às vezes quando me ah cara Matheus mandei um cara aí pô sabe quem o cara que mais manda aluno pra mim Kiko do Roupa Nova é mesmo tudo bem Matheus pô Kiko do Roupa Nova Kiko do Roupa Nova obrigado Kiko que eu já tenho na sua memória sou top of mind meu primeiro aluno que o Kiko mandou foi o Felipe Melano você conhece o Felipe Melano não eu lembro do nome mas não lembro tá lá em Los Angeles pô é sobrinho dele excelente guitarrista mas essa questão né cara que a gente precisa rever alguns conceitos mesmo né é eu acho que sim cara acho que sim então tá o livro aí gente baratinho esse livro custa 10 reais tem de graça aí no pdf porque já é um livro que já é domínio público vocês vão tá pirateando não pra ficar tranquilo velhão 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 esse aí mais algum deixa eu pensar mais algum eu falo pra vocês gente provérbios um excelente livro pra todo mundo ler deixa eu pensar aqui cara mais algum deus que eu realmente gostei bom eu não nação dopamina esse livro é incrível não li esse é cara esse livro é muito bom fala sobre esse hoje em dia a gente anda tão pilhado tão necessitado de toda hora tá recebendo aqui algum tipo de bonificação ligado demais como isso faz mal pra gente tira concentração tira foco sim livro muito bom cara é não eu ainda cara como eu te falei né assim eu tenho uma lista de pelo menos uns 50 vezes que eu não li ainda e que eu quero ler sabe direto eu tô tô passando no instagram aí tem aqueles perfis que eu gosto assim 12 livros pra não sei mais o que aí eu olho normalmente eu li a maioria mas sempre tem uns 2 ou 3 que não aí eu tiro um print eu tenho alguns prints tem algum aí que você tá querendo ler pô tem mas deixa eu ver você nem lembra de cabeça eu tô lendo agora o rápido devagar ah você é muito bom também Daniel Coleman é isso eu tô mais ou menos na metade tá aqui atrás de você ó olha esse aqui eu li o jeito Disney de encantar clientes acho legal também Direito Minuto muito bom das antigas também é Start with White Simon Sinek ele é bem legal tem um livro chamado também Jogo Infinito que é bom demais também o Ego Sem Inmigo ali foi um dos últimos que eu li é do Ryan Holiday que é bem essa galera estoica que tá bem na moda aí né estoicismo né minimalismo sim exato é ah eu li também esse é como é que é o nome não é minimalismo o nome é é o é um branco que tem um sim umas manchas assim né qual o nome desse aí é Essencialismo Essencialismo muito bom muito bom muito bom mesmo é esse é legal também é eu lembro que ele fala aquela coisa de se não é um sim incompleto é um não é um não senão o sim definitivo é um não isso mudou a minha vida né ele fala talvez é não não é não só o sim é sim é é um sim definitivo não sei tem que pensar então é não é isso realmente tira muito de peso da sua vida né tira cara e outra eu a partir do momento que eu li esse livro eu comecei a exercitar intencionalmente dizer mais não sabe porque muitas vezes você não você quer dizer não mas você fala tá eu vou ver depois eu confirmo com você não 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 você fica naquela e isso vai te tomando uma energia cara fica ali na tua cabeça o cara também quer saber se vai se vai ou não no convite dele se né então eu 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 decidi intencionalmente dizer mais vezes não sim porque é aquilo que ele fala lá né que quando você diz não para os outros muitas vezes você está dizendo sim para si mesmo né para as coisas que você realmente tem que fazer né sim sim e realmente e aí eu acho engraçado porque a gente está falando em dois livros que eles complementam né porque ao mesmo tempo como fazer amigos e influenciar pessoas muitas vezes você tem que fazer coisas que você né poderia estar fazendo outra coisa para você mesmo e você está ali se doando sim para uma relação né claro falando assim pode soar de uma maneira muito interesseira né tipo assim ah eu nem gosto da pessoa isso eu não conseguiria nem fazer fingir que gosto de alguém para sim sim mas a forma como ele coloca lá é uma forma muito mais genérica né muito mais até de pessoas que não são suas amigas mas são pessoas que de repente trabalham num lugar com você ou né isso eu cara eu exercitei fazer isso aí e eu faço não digo faço bem não mas eu melhorei depois que eu li o livro você quer ver uma coisa que eu comecei a fazer mais recentemente foi uma chave que virou na cabeça esse meu lado introspectivo demais falta de comunicação às vezes com as pessoas por exemplo na internet cara eu estou passando eu vejo um vídeo seu alguma coisa dá uma comentada né pô curte pelo mínimo curte cara é meu amigo pô comenta alguma coisa sabe eu curto os vídeos dos amigos tudo eu curto você nem às vezes nem via o que tá tá o Matheus lá com a guitarra na mão já não é sério mesmo porque é uma maneira de você cara às vezes as pessoas elas querem estar nas posições com as pessoas mais relevantes só que elas esquecem que você sobe com pessoas cara então assim se você não nutre com quem você tá subindo sim ontem eu tava na classe de improvisação dos meus alunos todo mundo tá indo morar fora agora né daqui a dois meses todo mundo músico excelente a galera toca muito bem eu falei cara valorizem vocês aqui ó essa amizade aqui cara vocês carreguem isso claro né valorizem quem tá começando contigo sim porque aí por exemplo quando eu me relaciono contigo é uma relação diferente de um cara que pinta aqui do nada e tem uma relação com você tu não sabe qual é bicho né a gente se conhece há quanto tempo sabe que tá na luta junto né não tem interesse passou pelos perrengues juntos né é e não como é que eu posso dizer cara a gente sabe que nós somos companhias inofensivas no sentido de não querer o mal de não poder né gerar o mal e isso é eu acho que quando você tem isso você tem tudo porque você pode ficar ali de uma maneira um pouco mais relax né hoje em dia tem muito isso e a internet ela te dá acesso a todo mundo né você pode falar com qualquer um ali tudo bem o cara pode não responder mas é muito mais fácil hoje em dia do que era antigamente imagina se antigamente eu ouvi falar do fulano de tal não tem internet como é que eu vou falar com o cara se alguém não apresentar ou alguém não tiver um número de telefone você não fala simples assim hoje em dia você põe o nome do cara né você põe lá fulano de tal aí tá aqui vou mandar uma mensagem pra ele então é e eu não faço né a gente faz menos ainda do que fazia quando não tinha essa sim sim então acho que muito interessante isso que você falou né se até no ambiente virtual a gente não faz imagina mas você quer ver cara aqui já pintaram vários caras que são sidemen tá você tá numa banda né aquele sonho da banda você conseguiu realizar e sempre teve banda seus projetos né mas aqui sentaram muitas pessoas que doam a musicalidade dela pra um artista um projeto vários e vários e vários com os melhores artistas do Brasil e eu sempre perguntei assim cara como você chegou nessa gig e é sempre o mesmo caminho ah sim sim eu comecei cara indo prestigiar meus amigos que tocavam ir na igreja do cara o cara ia na minha quando o cara fazia um show ia lá e pintava é e eu entrei porque na gig tal eu entrei como sub na primeira gig B da minha vida porque o cara gostava de mim porque cresceu comigo aí quando esse cara foi pra uma outra gig ele me chamou então tudo é uma questão de relações cara não tem jeito você não foge disso e começa com você prestigiando a galera claro tem um poder nisso o Martal falou uma coisa muito legal aqui ele falou o seguinte cara quando eu ajudo alguém do fundo eu acho que é até uma coisa egoísta porque a pessoa ela fica em dívida contigo sim e outra coisa também quando você ajuda alguém isso deixa claro que você está na posição de ajudar né isso confere um poder né eu posso ajudar você sim né então não estou dizendo que seja algo consciente claro mas talvez você tenha um pouco de egoísmo nisso mas cara se todo egoísmo fosse assim o mundo era melhor né ah não total total se todo egoísta fosse eu sou egoísta eu vou ajudar os outros estava muito melhor né é aquela questão da reciprocidade né cara se alguém te ajudou você tem uma dívida com essa pessoa mesmo porque é assim que funciona o ser humano uma coisa que está dentro né cara é e uma coisa que eu acho que é importante a gente já está falando meio que de talvez até de dicas que a gente daria para quem está querendo progredir na carreira e tudo é ser generoso né cara sim cara é nunca falar não falar mal dos teus colegas tem gente que às vezes pega uma oportunidade de um cara que está mal e quer fazer um vídeo em cima disso queimando um cara pegar um hype do momento e fala mal esse cara já entrou numa listazinha negra ali né cara não está nem sabendo eu vou dizer que nessa história da da Les Paul foi bom por esse lado alguns entraram na minha entraram alguns eu olhei e falei pô esse cara não está legal isso aqui sabe aquela coisa assim sabe você percebe que é meio oportunismo sim 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 deu uma cutucada é poderia ter falado de uma outra maneira poderia ter feito e falado de outra maneira mas você vê que tem um negócio assim né enfim é bom que a gente vai também limpando né sim sim limpando no sentido de assim se afastando dessas pessoas que de repente não estão ali querendo o seu bem querendo estão pensando só nelas mesmo e quem fica na música né cara no longo prazo é porque cultivou relacionamentos é porque foi generosa a gente estava falando aqui antes eu estava falando do Nelson Faria falei cara Nelson é um cara generosa verdadeiramente generoso ele é mesmo ele sempre é um cara que chama e prestigia as pessoas lembra por exemplo Torquato cara um cara incrível Torquato é demais também Sérgio Morel estou lembrando umas pessoas aqui cara que estão sempre sendo generosas assim comigo sabe e você fica naquilo poxa cara preciso retribuir generosidade está demais assim né lógico verdade e isso é legal porque as pessoas querem tocar com quem elas curtem tocar né é ação e reação né isso é ação e reação não tem jeito cara você vai receber de volta o que você joga para fora é porque tem gente que acha que é top tocando e acha que é suficiente é mas não é nunca foi é nunca foi eu lembro você vai lembrar você tem uma memória melhor do que a minha para livros de um desses livros que nós citamos agora que o cara cita dois professores de uma universidade um que tentou envenenar o superior dele tentou mas o cara não morreu e tal e outro que e esse cara ele não tinha ensino formal ele era aquele cara do notório saber que a gente estava falando e o outro que tipo assim era totalmente introvertido não tinha relação com ninguém mas tinha todos os todas as graduações do mundo e não sei mais o que e tal e no final das contas esse cara que tinha assim ele até fala ele fala cara parece um absurdo mas ele realmente tentou envenenar o cara deu errado lá o cara não morreu e esse cara virou reitor depois o outro não por causa dessa coisa dos relacionamentos apesar de um deles ele ter tentado matar ele era um cara bem relacionado ah mas a política é isso né cara o mundo político como você fala total é um conchavando o outro e isso está em tudo até em relacionamento eu estou fazendo 20 anos de casado caramba a coisa mais de política que tenho é casamento você libera um negocinho aqui e acede ali você acede um pouquinho ali depois você tem que dar uma retrocedida mas é muito bom né cara você construir isso também é com certeza e Marcelo para a gente fechar aí cara primeiramente onde a ERA te encontra obviamente vai passar aqui embaixo Instagram Instagram e Youtube você já está no Youtube aqui se você não está inscrito no canal do Marcelo ainda é um crime é as redes sociais que eu mais uso são essas Instagram e Youtube uso o Facebook também mas muito menos hoje em dia sim sim então eu estou sempre produzindo conteúdo e conteúdo falando sobre todos esses assuntos que a gente falou aqui música aulas de guitarra empreendedorismo lifestyle né querendo ou não assim é interessante isso porque o Instagram com essa coisa do Stories ele deu às pessoas uma proximidade da gente que consegue acompanhar a vida da pessoa mais de perto né então muitas vezes gera curiosidade essa coisa que você falou eu gosto de vinho o cara pô vou tomar um vinho hoje o que que eu ah eu até na minha academia lá qual é a sua série de peito o cara perguntou outro dia cara que engraçado né tipo assim eu sou guitarrista não sou visual turista não tem nada disso mas o cara de repente quer uma dica sua ali numa área que ele acha que você tem mais conhecimento que ele né e eu tenho muito prazer cara eu sou muito próximo da minha da minha comunidade assim eu tenho muito prazer em todo dia quase todo dia abrir caixinha de perguntas responder mesmo e tal então essa coisa de estar gerando valor eu penso que faz parte da da minha missão sabe tipo assim acredito que do pouco que eu sei e do que eu consegui conquistar se eu puder ali fomentar carreiras de mais alguns ali que por conta de ou de algum exemplo ou de algo que eu falei ajudou eu já fico muito feliz assim e cara você também tem seu curso alguns cursos ou você só tem um eu tenho uma é a gente tem o embegataracademy que é o site onde os cursos ficam né e ali eu tenho o essencial que é um curso bem completo né você chama essencial mas o que é essencial é no sentido de é essencial que você saiba isso e não no sentido de o que tem aqui é só o essencial e a gente tem o expert que é o que vem depois desse normalmente e tem o pacote dos dois juntos que é isso que eu tenho lá são mais de 15 mil alunos espalhados pelo mundo né já tem alguns anos que a gente trabalha com esses com esses produtos e cara é muito legal porque eu lembro que antigamente quando eu viajava com a Almar muitas pessoas em outras cidades falavam assim pô cara eu queria fazer aula com você mas você mora em Brasília como é que a gente faz e nessa época a internet ainda muitas vezes não tinha aquela velocidade pra você fazer aula online e tal e hoje tem a possibilidade de não só ajudar essa galera ensiná-los né como fazer isso a um preço que é pagável que qualquer um que tenha já uma mínima condição claro pode pagar é muito legal porque é muito mais barato do que se eu fosse dar aula um a um sim meu curso completo é mais barato que uma mensalidade minha sim e o meu curso completo em mensalidades eu teria que dar aula de quatro anos cinco anos pra pessoa sim sim então democratizou né é isso é muito legal e o contrário também quando a gente consome pô eu comprei vários cursos de caras que eu gosto que eu falo cara que legal isso aqui tá cobrando uns 60 dólares isso aqui tipo sei lá Frank Gambale ensinando sei lá o que é uma coisa maravilhosa né incrível e cara Marcelo não está solteiro esqueci de ser vendo agora não não estou solteiro Marcelo não está solteiro mas por que você está falando isso não porque sempre quando eu vejo eu sempre sacaneio os solteiros aqui todo mundo que é solteiro aqui eu falo galera tá solteiro aqui pode mandar mensagem aqui no direct o que eu falei caramba o cara saltou no final pra acabar aqui eu falo não está solteiro sempre quando a galera é solteira vem aqui eu dou uma sacaneada aqui ó galera estou solteiro pode mandar mensagem bom então é o seguinte se eu ficar solteiro eu venho aqui de novo eu vou mandar a sua ajuda dá certo dá certo não sei se sai o casamento daqui ainda mas quem sabe né vai ter história pra contar eu conheci por causa do cast lá né galera então é isso se inscreva aqui também no canal espero que vocês tenham curtido muito compartilhe esse vídeo com alguém siga o Marcelo e é isso Marcelo é isso grande papo muito obrigado galera Deus abençoe tchau tchau nós